A deputada Marta Rocha está em uma audiência pública, o deputado Luiz Paulo virá participar também da audiência aqui conosco. Como nós estamos no final do ano, acontece que muitas comissões estão fazendo o roteiro final, como se fosse um relatório final do ano-período, agora de 2022. Mas o deputado Luiz Paulo deve passar por aqui, a deputada Marta Rocha está em uma audiência pública, o deputado Valdeck também, que além de fazerem parte da comissão, como o deputado Valdeck, eles sempre participam das audiências públicas que são importantes e que têm um grande alcance social. Então, vamos lá. Comissão de Saneamento Ambiental, roteiro. A audiência pública, dia 15 de 12, às 10 horas, deputada Lucinha, deputado Gustavo Schmidt, Valdeck Carneiro, Luiz Martins. Como expliquei, Valdeck Carneiro está em uma outra audiência. Convoco os senhores deputados, esse aqui é o edital de convocação, eu gosto sempre que faça esse relato, que foi convocada a audiência pública, através dos deputados Gustavo Schmidt, Valdeck Carneiro, Luiz Martins, membros efetivos. E o deputado Marcelo Seudino, suplente para audiência pública ser realizado no dia 15 de dezembro de 22, às 10 horas, no auditório do 18º andar do edifício Lúcio Costa. Impactos causados à população do estado do Rio de Janeiro, pela instalação de 4 termoelétricas a gás sobre balsas na Baía de Sepitiba e 36 torres de transmissão de energia. Nós fizemos o convite a vários representantes do governo, não só do estado e do município, mas eu queria chamar aqui, para fazer parte aqui da mesa, o representante, o Ricardo, que é secretário municipal, é subsecretário municipal de meio ambiente do município do Rio. Está presente aí, Ricardo? Por gentileza aqui, Ricardo. Eu gostaria também de chamar, é uma representação também institucional, que é o Ricardo, que é representante da Fundação de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, que é diretor-presidente. É isso? Correto. Nós convocamos para essa audiência pública de hoje o representante do INEA, o senhor Felipe Campelo Costa, que recebeu o convite e não confirmou a presença. Bom dia. Daniel, Agência Nacional de Energia Elétrica, o senhor Sandoval, disse que iria mandar um representante e até agora não chegou. Do Ibama, que não teve na audiência passada, quem esteve aqui presente e acompanhou hoje não estiveram aqui, dessa vez também não vieram. O representante da empresa turca, KPS, que também não compareceu na audiência passada e novamente não compareceu. O nosso amigo, o procurador do Ministério Público Federal, que é o Jaime, que nos ajudou muito naquela peça que ele fez, se contrapondo o absurdo da empresa turca de implantar no espelho da Bacepitiba a termoelétrica, que esteve conosco, hoje não está conosco. Ele tinha um compromisso, não pôde estar conosco. Ele mandou uma carta que eu vou ler. Essas letrinhas estão difíceis. Dá para você ler? Leia. O defensor público, o doutor Eduardo Scholl, não está presente, ele está com Covid. O prefeito de Itaguaí, que nunca veio, hoje também não. Compareceu. Prefeito de Mangaratiba, a mesma coisa. Instituto Nacional... Ah, a Sociedade Civil, queria agradecer, está presente, todos estão presentes aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. O Movimento Bahia Viva está aqui? Não, não é? Colônia de Pesca, Z15. A Associação de Pescadores do Canal de São Francisco está presente? Ótimo. A FIPERJ está presente? A FIPERJ está. Federação de Pescadores do Estado de Janeiro. Que é Luiz Carlos. Luiz Cláudio. Peço desculpa estar aqui, Luiz Carlos. Sou da Federação de Pescadores do Estado de Janeiro, correto? Bem, vou pedir para o Eduardo fazer leitura, que foi encaminhado pelo nosso amigo procurador do Ministério Público Federal, o Jaime. Bom, o procurador mandou uma carta aqui, ele não pôs comparecer. E, a respeito do tema, cumpre esclarecer que, em março de 2022, o Ministério Público Federal propôs a ação civil pública tal, com pedido de antecipação de tutela, em passe do Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA, e da empresa Carpower Ship. Esta primeira ação tem como finalidade obter o provimento jurisdicional que declare a nulidade da licença ambiental integrada, expedida pelo INEA, no processo de licenciamento ambiental, permitindo a instalação e operação de 36 torres de transmissão de energia elétrica, percorrendo cerca de 14 quilômetros de extensão, na zona oeste do Rio de Janeiro, sendo que parte das torres serão fincadas na Baía de Sepetiba, local onde também funcionarão quatro termoelétricas flutuantes. Resumidamente, foram estas as causas de pedir. Fragmentação indevida do licenciamento das torres, em relação às quatro termoelétricas flutuantes, ausência de prévio estudo de impacto ambiental, que considera os impactos cumulativos e sinérgicos de dois projetos integrados a um mesmo empreendimento, e que impactam a Baía de Sepetiba. Ausência de audiência pública, supressão de partes da Mata Atlântica, inclusive áreas de preservação permanente e manguezais. Em maio de 2022, tendo em vista que a parte Ré já havia contestado a ação civil pública do Ministério Público Federal, o MPF propôs uma segunda ação civil pública. Nesta segunda ação civil pública, narrou-se que a Comissão Estadual de Controle Ambiental, SECA, órgão colegiado criado com o objetivo de coordenar, supervisionar e controlar o uso racional do meio ambiente no estado do Rio de Janeiro, aprovou a deliberação SECA, nº 6.554, de 22, publicada no Diário Oficial, dispensando o INEA de exigir o necessário EIA-RIMA, Estudos de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto Ambiental, e a indispensável audiência pública no processo. Assim sendo, a pretensão deduzida voltou-se a inibir a concessão de licença ambiental referente à instalação e funcionamento de quatro usinas termoelétricas flutuantes na Baía de Sepetiba. Passados mais de seis meses da propositura da primeira ação civil pública, e quase quatro meses da segunda ação civil pública, o juízo da 17ª Vara Federal, da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro, entendeu que o Ministério Público Federal não teria legitimidade ativa, atribuição e interesse em agir para propor referidas ações civis públicas, e que Justiça Federal não seria competente para apreciar e julgar ações que versam sobre danos ambientais no mar territorial, extinguindo os processos sem resolução de mérito. Tendo em vista os manifestos equívocos das referidas sentenças extintivas, o Ministério Público Federal recorreu em 29 de setembro, estando respectivas ações civis públicas atualmente, ainda com prazo para a parte apelada oferecer contra-razões, sendo certo que os autos deverão ser remetidos posteriormente ao Tribunal Regional Federal da segunda região para julgamento. É o que nos cumpre informar, procurador Jaime Mitropoulos. Gostaria de registrar o carinho que o Jaime tem, por esse colegiado todo, a sociedade civil organizada, as preocupações dos danos ambientais, ele coloca aqui com clareza como é que está o andamento do processo. Depois eu posso, se você desejar, disponibilizar, está para a comissão, mas eu posso disponibilizar uma cópia. Eu vou dar continuidade aqui na leitura da comissão. Diferentemente das termoelétricas tradicionais, já existentes no país, a empresa turca KPS ofereceu à Nael, no prazo passado, um novo negócio, que eu chamo de negócio. São quatro termoelétricas flutuantes, localizadas na Baía de Sepitiba, a três quilômetros da costa, e mais uma unidade responsável para abastecê-la de gás. Elas são conectadas para uma linha de transmissão que vai até Furnas, com cerca de 15 quilômetros. O empreendimento forçado, 3,1 bilhões de reais. Preço, sete vezes maior que a média no mercado. O preço da energia, em 1560, pelo quilowatts hora. O mercado trabalha com preço hoje, à vista, de 55,70 megawatts hora. É bom que as pessoas fiquem atentas a esses dados. Quero fazer também um breve histórico sobre o processo que culminou com a licença ambiental concedida pela INEA, sem o devido estudo de impacto ambiental. Todas as vezes que tem que se realizar um empreendimento, sempre a INEA faz os estudos de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, para ver que tipo de dano e qual seria a compensação que poderia ser dada ou contraponto nesse processo. No caso aqui, o INEA definiu de forma direta, sem a preocupação nenhuma, com a questão do meio ambiente. Aí vem, em outubro de 21, não está tão longe assim, nem isso, as empresas KPS Brasil Energia e a KPS Futura Energia, ambas de origem turca, são registradas no Brasil. É interessante. Quatro dias após ter aberto o processo de registro do CNPJ, a empresa KPS Turca Energia participa do empreendimento competitivo significativo número 01 de 2021 da ANEL com contratação de energia de reserva. Então, vocês veem que a data, aquelas pessoas que são estudiadas, que estão acompanhando, veem que a data existe um cronograma que foi realizado, justamente para poder acelerar todo o processo de licença ambiental, para que as coisas pudessem acontecer, com o interesse do governo federal, do Ministério de Energia, em relação a essa matéria. Isso aconteceu em outubro. Quando chegou em novembro, queria até que o nosso amigo aqui, quando chegou em novembro, antes mesmo de possuir o licenciamento do empreendimento, a KPS assina quatro contratos de venda de energia para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que congrega geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores, por meio da qual se obriga a garantir o início da operação da Termelec no dia 1º de maio de 2022. Antes mesmo de ter a licença ambiental, que foi dada numa canetada, antes mesmo disso, eles conseguiram já, dentro do mercado, já comercializar o potencial de gás que eles vão produzir na Termelec. Ainda em novembro de 2021, olha como as coisas são, novembro de 2021, a KPS solicita ao governo do estado de janeiro o enquadramento do projeto como estratégico, utilizando como argumento o enfrentamento da situação da inscrição hídrica. O interessante é que nunca choveu tanto como choveu nesse ano, nesse ano e no ano passado. E aí o governo do estado, ironicamente, para a sociedade civil, para o pescador, coloca aqui com o argumento de enfrentamento de situação de escassez hídrica. Nós não estamos vendo isso. Pelo contrário, nós estamos observando aqui, devido à questão da alteração climática, as enchentes em todos os estados da federação, não só na casa do Sudeste, como também do Sul, como do Centro-Oeste, vem sofrendo impacto de grande proporção devido às chuvas. Aí quando chegou isso em dezembro, chegou em fevereiro, o governador assina o decreto declarando as obras de infraestrutura do empreendimento como utilidade pública. Isso não é de utilidade pública, é só fazer uma consulta à população que mora em Sepetiba, ou pescador que é lá de Sepetiba, isso não é um empreendimento de utilidade pública. Aí o governador declara, como empreendimento de utilidade pública, para fim de intervenção em área de vegetação permanente, pertencente à Mata Atlântica, como eu invento a desapropriação em favor da empresa, que ainda tem esse agravante, que agora já está mais recente, que é a questão das desapropriações de grande parte daquela área ali de Mata Atlântica, o restante que sobrou daquele entorno de Sepetiba, que grande parte, até KCSA, conseguiu destruir ali na área de Santa Cruz. Quando chegou em março, o INEA emite a licença, foi uma licença sem defleste, muito rápido. Em maio, emite a licença integrada 312, para que a empresa estale 36 torres de linhas de transmissão de energia, que inclui a supressão da vegetação da Mata Atlântica e Manguesal, além de estrutura de espelho da água da Baite Sepetiba. Da forma como foi licenciada, a instalação das torres implica na retirada de vegetação de Mata Atlântica, sem o cumprimento da legislação de proteção de Mata Atlântica, que é a lei de proteção de zona costeira e de várias outras resoluções do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Além disso, na ocasião, foi feita uma audiência pública que não foi feita, na ocasião não foi feita audiência pública que garantisse efetiva participação popular na tomada da decisão da instalação e operação da agente de transmissão, não tendo sido feito estudo sobre as alternativas técnicas quanto à instalação e em relação ao tipo de compensação ambiental. As comunidades pesqueiras, as marisqueiras e mesmo as áreas urbanas do território não tiveram a oportunidade de expressar. E os moradores só tomaram conhecimento e aprendimento quando as balsas já estavam na Baite Sepetiba. É importante ressaltar que o morador de origem, morador da região de Sepetiba, não tomou conhecimento em um momento de nada. E quando se fala da questão da audiência pública, eu me recordo que quando foi instalada a Ticincrampia, a Siderúrgica do Atlântico, foram feitas oito audiências públicas, três terminaram em pancadaria. E as outras também tiveram desfecho em que a população muito revoltada. Mas existia audiência pública, está certo? De fato, existia audiência pública e foi contestada pela população. No caso desse empreendimento, em nenhum momento, o INEA, que teria por obrigação marcar a audiência pública para discutir com a população da região, se preocupou, nem a Secretaria de Meio Ambiente, simplesmente um ato isolado do governador conseguiu a licença do INEA. Um decreto estadual, e eu vou citar ele agora, de 2019, estabelece que podem ser considerados estratégicos os projetos que têm impacto ambiental positivo. Pasme, né? Este não foi o entendimento do INEA sobre o projeto. Em um parecer, o órgão classificou a operação como impacto significativo, com potencial polidor e porte excepcional, o que se enquadra na classe 6C, o mais alto nível de uma escala que possui 20 classes. Logo depois, isso os técnicos, né? Colocaram como classe 6C. Logo depois, o INEA mudou de ideia. O que tinha sido elaborado, estudado pelos técnicos do INEA, que tinha classificado como 6C, nós temos essa documentação aqui que eu solicitei. E aí o INEA mudou de ideia e não considerou mais o empreendimento potencialmente impactante para o meio ambiente de trabalho distributiva, mesmo sem ter estudos prévios para a tal comprovação. Conclusão, foi dada a concessão por parte do Governo do Estado da categoria de estratégia para o projeto. Ponto. Estratégia para o projeto. Aí tem aqui o despacho do governador, que diz o seguinte, diante das exposições de modificativas técnicas apresentadas pela Secretaria de Estado e demais órgãos de poder executivo do Estado de Janeiro, no bojo do processo administrativo 607-002-014-78-2021, a conversa sobre a solicitação apresentada pela empresa Capo Chip Brasil Energia, de declaração do empreendimento estratégico por parte do poder público para o projeto de geração de transmissão de energia a ser implantada na baixa repetitiva no município de Janeiro, e tendo em vista a competência exclusiva estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 16 do decreto estadual 46.890-2019, visando não apenas o desenvolvimento econômico e geração de emprego no Estado, mas também a garantia da implementação do empreendimento em harmonia com o ecossistema e as normas ambientais em vigor. Aí ele coloca, aprova o enquadramento do projeto na qualidade estratégica. É um governador sem conhecimento de nada, ou ele tinha muito conhecimento e fingiu que o conhecimento que existia por parte dos técnicos não era importante, ele fez esse enquadramento de estratégico. E, com isso, o processo de licenciamento foi dado apenas numa canetada, sem estudo do pacto ambiental, sem estudo do relatório do pacto ambiental, sem ouvir a população da região, sem nada. Vai lembrar ainda que, em dezembro de 2021, o Operador Nacional de Energia descartou a possibilidade de racionamento de energia no país, uma vez que os reservatórios da ideia elétrica no Brasil deveriam atingir a capacidade máxima de 60% em maio, o que realmente aconteceu. E, em abril deste ano, o nível dos principais reservatórios do país já era o maior para a época em 10 anos. O nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste chegou a 65% em abril deste ano. Desde 2012, a região responsável por 70% da energia gerada no país não alcançava um patamar tão elevado na época. Olha como as coisas acontecem no nosso país, deixando a população do entorno, e todos vocês que participam diretamente da preservação do meio ambiente, que são as ONGs que nos ajudam, que têm essa precaução. Pega uma peça como essa daqui, em que o governador autoriza a implantação dessa termoelétrica numa canetada só, dizendo que, de acordo com os estudos dos demais órgãos do Poder Executivo, que fizeram, ninguém fez nada, não houve estudo apresentado, não houve audiência, não houve nada. E numa canetada só faz isso. Aí vamos lá. Em março, em ano de 2022, o Ministério Federal propôs duas ações civis públicas contra a INEA e a empresa KPS. O objetivo era impedir os danos e impactos ambientais provocados pelo empreendimento. O principal pedido é que a justiça declare nula a licença ambiental integrada pela licença 312 e impeça a concessão da licitação. A ação do Ministério Público Federal se deu após o INEA se negar a acatar as recomendações expedidas no dia 15 de março, em que o Ministério Público Federal apontou vícios do licenciamento, uma vez que o empreendimento tem potencial de impacto significativo sobre o bioma, não sendo precedido pelo necessário estudo de impacto ambiental. Isso é preocupação do Ministério Público Federal. Apesar dos projetos impactados diretamente à Baía de Sepitiba e, portanto, o mar territorial e a zona oeste costeira, além da Mata Atlântica, incluindo as áreas de preservação permanente, o licenciamento que competia ao IBAMA foi delegado à INEA, também inédito, o IBAMA delegou à INEA, conforme possibilita a lei complementar 140 de 2011. Apenas duas semanas depois dessa delegação, a licença ambiental integrada 312 já havia sido emitida pelo INEA e é a primeira vez que o empreendimento desse chega ao Brasil assim, por si só, já exigiria a realização de estudos cuidadosos e rigorosos antes da sua instalação. Daí vem os problemas maiores pela frente. no dia 23 de setembro de 1922, o juiz federal Eugênio Rosa de Araújo extinguiu os processos interpostos pelo Ministério Público Federal, afirmando que o Ministério Público Estadual ajuizou a ação idêntica, obtendo liminar que já foi suspensa pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim o magistrado declarou a extinção dos processos federais por causa da existência do processo estadual de autoria do Ministério Público Estadual, que nada impediria, que nós sabemos disso. Avocou ao Ministério Público Estadual a responsabilidade da questão do licenciamento através desse documento. Aí colocou decreto, destaca que o Ministério Público Estadual não ficou inerte, o que poderia ser argumentado de legitimidade do Ministério Público Federal, porém, ajuizou a demanda idêntica no âmbito das suas atribuições estacionais, obtendo liminar que já foi suspensa pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Assim, diante da ausência da legitimidade ativa do Ministério Público Federal, ausência de interesse de agir e, por fim, presente ou interesse local apto a justificar a atuação do Ministério Público Estadual, como já exercida oportunamente, impõe-se a extinção dos processos. E, suposto, dessa forma, da fundamentação, supra, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Vem aqui, sem custo honorário. tudo aquilo que foi feito pelo Ministério Público Federal foi uma peça bem elaborada pelo Jaime, que deu entrada e conseguiu sustar naquele determinado momento. O Ministério Público Estadual avoca para si a responsabilidade de conduzir esse processo, de exigir os estudos de impacto ambiental, o licenciamento, o Ministério Público Estadual avocou para si. O desembargador Henrique Carlos Andrade Figueira, presidente, que hoje não é mais o presidente do Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, decidiu no dia 30 de agosto pela validade da licença de operação das quatro Zinabaí de Sepitiba. Com essa deliberação, foi revogada a decisão anterior da juíza Georgina Vasconcelos, da segunda vaga de Fazenda Pública do TJ. A juíza de primeira disse que não poderia, cancelou a licença, mas o presidente do Tribunal de Justiça foi e suspendeu a decisão da juíza de primeira instância, que havia determinado em dia 22 de julho a suspensão do licenciamento e das atividades desse projeto, até que fosse apresentado e aprovado o Instituto do Relatório de Pacto Ambiental, que foi dispensado pelo Governo do Estado. O desembargador afirmou que a suspensão do funcionamento das termas elétricas gera grave ameaça à ordem pública e econômica, em razão da paralisação do projeto crucial aos da maior crise do Estado de Janeiro deficitada em obras de infraestrutura. Que obra de infraestrutura é essa? Fico eu a imaginar, que obra de infraestrutura é essa que ele alegou aqui na decisão dele? Vou ler novamente. Faço questão de ler, porque é interessante. No dia 22 de julho, a suspensão do licenciamento e das atividades do projeto, até que fosse apresentado e aprovado estudo de relatório de impacto ambiental, que foram dispensados pelo Governo do Estado, o desembargador afirmou que a suspensão do funcionamento das termas elétricas gera grave ameaça à ordem pública, econômica e social, em razão da paralisação do projeto crucial aos da maior crise do Estado de Janeiro deficitada em obras de infraestrutura. No dia 29 de setembro, o Ministério de Minas e Energia autorizou o funcionamento de duas termas elétricas da KPS e, no dia 24 de outubro, autorizou a operação de mais uma, a terceira, termoelétrico da Baía de Cipitiba, que está em plena operação. Outra, a outra parte já está em teste e a outra parte está em construção, produzindo energia elétrica a peso de ouro, enquanto os nossos reservatórios estão o quê? Cheios de água. E aí, você produz energia a cara, quem paga quem é? Nós é que pagamos a peso de ouro. Toda essa operação de mais de 3 bilhões de reais não em nada necessária, pois os reservatórios estão em nível de mais alto nos últimos 10 anos. Ou seja, é o nosso dinheiro jogado no lixo, encarecendo as nossas contas de energia e castigando mais uma vez a população. Porque a população do nosso Estado não tem conhecimento disso. Porque a construção das termas elétricas, o custo de energia aumentou devido à operação desse sistema. Quem está liberando as operações da KPS por tempo indeterminado, passando por cima da votação da diretoria da ANAEL, que aprovou o cancelamento dos contratos e a responsável para a fiscalização. Aí eles passaram por cima de todo mundo. A ANAEL, para eles também, não chega a ser nada. Aí tem aqui, não sei se vocês têm os ofícios de diário oficial do Ministério Público, tem o valor quantitativo. No dia 27 de outubro, o Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública com o objetivo de cancelar todos os contratos de usinas térmicas no país. A minuta da portaria autoriza a ANAEL a cancelar sem ônus para as empresas ou para o governo os contratos das usinas que entraram em operação dentro do prazo e que estão em dia com suas obrigações de prazo no dia 27 de outubro. Aí sai essa portaria aqui. A gente sente que espera entrar o sistema em funcionamento, aí agora não, vamos suspender. Como vamos suspender? Porém, essa resolução amigável não se aplica às empresas que descumpriram as obrigações contratuais e os prazos. Várias estão atrasadas e é previsto pela ANAEL que as usinas que não entrarem em operação e nos prazos terão seus contratos cancelados por inadimplência com cobrança de multa. Este é o caso das termelétricas na Baía de Cipitiba, que não entrarem em operação dentro do prazo. Além de terem seus contratos encerrados, teriam que pagar uma multa de 558 milhões de reais. Aí entra por parte da ANAEL que tem que pagar a multa para poder ter o direito de parar a operação, só que não se enquadra porque tem o quê? A multa. Sendo em nota técnica do Ministério de Minas e Energia, ANAEL já vinha analisando o pedido de cancelamento de multas feitas pelos empreendedores que não conseguiram entrar em operação no prazo. Esta é a situação da empresa KPS. A exclusão de responsabilidade pode causar alteração no contrato, alterando o prazo de início de funcionamento. Para a usina Temerec na Bahia de Cipetim, o pedido agora está em aneste da ANAEL. Enquanto está em aneste da ANAEL, as unas já estão funcionando e cobrando a energia de 1.560 megawatts enquanto o preço de mercado é de 55. Então, no final do governo do presidente Jair Bolsonaro, essa situação acontece. Queria pedir ao deputado Luiz Paulo. Além disso, a KPS entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo e obteve, não veio aqui para o Rio não, entrou em São Paulo. A KPS entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo e obteve a suspensão da multa de 558 milhões e da inclusão da KPS no cadastro de plenitude da ANAEL até a decisão posterior do Tribunal Arbitral e que a ANAEL se abstenha de iniciar o procedimento de desligamento da KPS dos seus quadros que decorre de multa suspensa. Porém, não há empendimento de iniciar o procedimento de encerramento do contrato por qualquer outra razão. A pergunta é, já que há risco de racionamento que foi afastado e o custo dessa extrema elétrica vai pesar na conta de luz, por que o contrato ainda não foi encerrado e por que a extrema elétrica continua em operação? Essa é a grande questão. Aí agora, no final do 6 de dezembro, o Presidente da República baixou um decreto 11274, permitindo a desapropriação dos imóveis nas áreas terrestres localizados no município de Itaguaí, necessária implantação da linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão, ou seja, o Governador, o Governo Federal formalizou a liberação total da desapropriação da área do empreendimento. Então, eu acho que isso explica, né, o porquê do do não ter licenciamento, a pressa toda, porque tinha questão, além da operação do sistema das quatro termelétricas, nós tínhamos ainda a questão de desapropriação daquela região ali. Com o objetivo de impedir esses profundos impactos da nossa população do Estado de Janeiro, eu e o deputado dos palcos que está ali atrás, nós somos amigos e parceiros, apresentamos o projeto de lei 6.041 de 22, que proíbe licenciamento, construção, instalação e operação de qualquer tipo de usinas flutuantes de geração de energia elétrica movida a combustível, não renováveis em toda a costa marítima, Bahia, lagos, lagoas, rios, do Estado do Rio de Janeiro, na ausência de estudo prévio de impacto ambiental detalhado e aprofundado. Bem, esse projeto de lei nós demos entrada, mas não foi votado até hoje. Todas as vezes que tanto eu e o deputado dos palcos pedimos para pautar, esse projeto, esse projeto nunca havia pauta. Certo, deputado dos palcos? Além desse projeto de lei, eu e o deputado dos palcos e o deputado Valdeck também apresentamos o decreto legislativo 69 de 22, que cancela os efeitos da licença ambiental integrada em 312 concedida pelo INEA. Os dois projetos continuam em tramitação na casa. São muitos os riscos envolvidos nesses empreendimentos na Baía de Cipitiba. A população térmica, pois a estrutura da usina precisa ser resfriada, e para isso, água do mar. Depois, lança essa água quente no ambiente, o que vai impactar toda a vida marinha. Além do aquecimento da água do mar, em até 15 graus. ainda possível, a liberação de metades pesados e tóxicos. Outro tipo de poluidores de empreendimentos que funciona de maneira de interrupção são a sonora visual. Instalação funciona 24 horas por dia, com propagação do som dentro da água, que afeta a atividade de peixe, como os botos cinzas. Além disso, durante a noite, essas estruturas estão iluminadas. O impacto da luz também afeta a vida marinha e também as aves daquela região. Há tempos, a comunidade pesqueira e a população local vêm sofrendo com a população atmosférica da região. As termoelétricas são mais uma indústria poluente instalada ali. O ar da região já está contaminado e, sem estudo de impacto ambiental, não dá para saber o grau que isso tudo pode piorar a vida da população. A pesca realizada no local é artesanal e é em pequena escala e fica dentro da baía. Os pescadores não conseguem ir ao mar afora com a sua canoa devido aos problemas existentes. A pesca industrial tem estrutura para isso, com a expansão dos grandes empreendimentos na região, que já vem acontecendo desde os anos 70. Mas elas se tornam proibidas a pesca artesanal. E a pesca é um posto de trabalho importante, ainda mais no momento de crise econômica como nós vivemos. As comunidades pesqueras repetidas são as famílias tradicionais que já sofrem há mais de 200 anos de viver disso. e mais a pesca artesanal que tanto sempre respeitou o ambiente local e preservando os manguezais. Com a instalação das termelétricas está ocorrendo um fluxo altíssimo de barcos e lanchas, carregando os funcionários e material para a construção dessas tores. Isso não só atrapalha a pesca artesanal, como também estraga o material dos pescadores, suas redes, seu material do dia a dia. Muitas vezes quando o pescador vê, a lancha se aproximando não dá tempo de recolher a sua rede. Então, todo o material dele é danificado. A área onde a usina está sendo instalada é uma das últimas áreas que os pescadores da Baía de Sepitiba tinham. As outras já tinham sido tomadas por grandes empresas, como a TKCSA, a Siderúrgica do Atlântico. A área onde a usina está sendo instalada é uma das últimas que os pescadores tinham como saída. As outras já foram todas elas tomadas. Para enfrentar essa situação, nós convocamos essa audiência pública, convocamos e convidamos todos os atores envolvidos e aqui vamos solicitar as providências necessárias para a solução dessa situação ou encontrar um outro tipo de saída. Então, lembrando que tem duas leis tramitando nessa casa e que não entraram até hoje na pauta para votação. Chamo o deputado Luiz Paulo para fazer uso da palavra que também é um estudioso dessa matéria. Nós apresentamos o projeto de lei justamente com a preocupação em relação à questão do meio ambiente. Bom dia a todas e todos. Cumprimentando a nossa presidente dos trabalhos, deputada Lucinha, queria cumprimentar os dois representantes aqui à mesa, senhoras e senhores. Deputada Lucinha, eu queria muito mais fazer um pequeno comentário e dar algumas sugestões. evidentemente que isto é uma questão ambiental gravíssima, mas ao mesmo tempo é uma questão política gravíssima. Me lembro da primeira audiência pública que a excelência presidiu com a presença de ambos os ministérios públicos, o federal e o estadual, em que ambos os ministérios públicos apresentaram ações para tentar parar o empreendimento. Ministério Público Federal a nível federal e o Ministério Público Estadual aqui na Justiça Estadual. O Ministério Público Federal não deu prosseguimento à ação, visto que tinha a ação do Ministério Público Estadual. A do Ministério Público Estadual, a juíza de primeira deu a eliminar e o presidente do tribunal caçou a eliminar. Por via de consequência, o caminho da Justiça foi bloqueado, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E cabia ambos, porque tem Ibama e tem INEA. E, além do mais, essa licitação, foi uma licitação feita pela União, não foi feita pelo Estado. Então, no meu entendimento, até tinha mais a ver com a Justiça Federal que com a Justiça Estadual. E toda a tramitação, projeto de declaro legislativo e projeto de lei na LERJ, não caminha. E não é porque a questão seja jurídica, a questão é política. E, a nível de anel, o Ministério de Minas e Energia fica um, não vai para lá, vai e volta para o outro, mas, concretamente, as usinas estão operando, os prejuízos estão acontecendo. Então, deputado Lucinha, em cima desse C. Pequeno resumo que aqui fiz, função da sua síntese, primeiro, eu acho que a síntese que a senhora produziu com a sua equipe, de tudo que aconteceu até hoje, está muito boa. Então, com o resultado dessa audiência pública, que não tem caráter deliberativo, tem caráter propositivo, a senhora devia publicizar como síntese essa reunião, esta síntese no Diário Oficial para ser de conhecimento amplo, geral e restrito. E, no meu entendimento, isso vai ter que ter uma ação política. Neste governo que termina em 31 de dezembro de 22, daqui a bem pouco tempo, não há saída. Governo do Estado é ampla maioria do PL, governadora do PL, os secretários são nomeados pelo governador, e quem tem dominância aqui na Assembleia são os partidos da base, e não a oposição. E, além do mais, a partir de 1º de janeiro aqui, os partidos da base vão ficar mais fortes ainda. só o PL elegeu 17 deputados estaduais. União Brasil elegeu outros 11, não é isso? Isso, Então, estou dando-se alguns números para as senhoras entenderem a questão. Mas, vai mudar o presidente da República. Vai mudar o presidente da República. Por via de consequência, eu não sei quem vai ser, mas vai ter um novo ministro de Minas e Energia. Não sou da equipe de transição, enfim, não sei quem vai ser, mas vai ter um novo ministro e um novo ministério. Então, eu acho que, com essa síntese precisa, que a senhora leu no dia de hoje, caberia a gente recorrer, fundamentando com tudo isso que foi sintetizado, ao Ministério de Minas e Energia, ao novo ministro. Ao novo ministro. Ao novo ministro. Seja ele o nome, como for, para ver se esses atos não podem ser revistos. Se a famosa crise energética e os riscos que se alegou à época, se eles ainda persistem. Para você fundiar quatro termos em uma baía onde tem a sua fauna e a sua flora absolutamente ameaçada e as pessoas que dependem delas. Porque se estas usinas estivessem em mar aberto, as consequências haveriam, mas seriam muito de menor monta. Bahia, por si só, é uma área de risco ambiental muito grave. Então, a minha vinda aqui é o convite da nossa presidente Lucinha, exatamente para fazer essa sugestão. A partir do dia primeiro, claro, tem que dar uns diazinhos, pelo menos passar o dia dos reis, para as pessoas sentarem nas cadeiras, e novamente tentar o viés da união do novo governo para que alguém queira tomar uma medida mais incisiva para paralisar essas operações. Então, é a sugestão que eu trago, presidente. Eu queria agradecer a sugestão do deputado Luiz Paulo. Além de mais, eu vou me permitir, eu vou voltar para o meu lugar, porque em dez minutos eu tenho uma outra, eu só vim aqui por causa do deputado Lucinha, eu tenho uma outra atividade, fico ali sentado dez minutos e saio depois da sua hora fala. Eu queria agradecer a presença do Luiz Paulo, vai continuar participando por mais dez minutos, porque tanto eu como deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, a gente vem debruçando e tentando encontrar alternativas no sentido de paralisar o funcionamento dessas quatro termoelétricas de alguma forma, pela questão jurídica, como nós falamos, não adianta. Tem que ser agora tentar, via o próximo ministro de Minas e Energia, uma audiência pública para tratar dessa questão, dizer que toda a parte de licenciamento de uma delas foi cumprida e as usinas já entraram em operação prejudicando a população daquela região. O que eu vou passar agora para o representante secretário municipal de meio ambiente da cidade de Janeiro, que fará o uso da palavra sobre as considerações. Depois vou pedir para o Eduardo fazer, por gentileza, nominar aqui a presença das pessoas. Bom dia, agradeço o convite da deputada Lucinha, dessa comissão, deputado Luiz Paulo, bom dia a todos os presentes. Bom, com relação à Secretaria Municipal de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, Apesar de impactos estarem dentro do território do município do Rio de Janeiro, o município não participou em absoluto no processo de licenciamento, nem mesmo tomamos conhecimento do processo de licenciamento, não fomos oficiados nem para consulta, nem para ciência do processo de licenciamento. Durante todo o processo, então, não participamos e somente fomos tomar maior conhecimento do procedimento após a saída da licença, da primeira licença, 312, e após a própria empresa buscar o município para uma compensação voluntária na área da Baía de Cepetiba. O município, então, recebeu a empresa somente para ver a proposta de compensação voluntária, que era uma proposta de compensação de restauração de seis hectares de restinga e mangue dentro do município do Rio de Janeiro. Então, esse é o único conhecimento que a Secretaria de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro tem sobre o processo de licenciamento dessas termoelétricas e das torres de energia que estão acompanhadas das termoelétricas. Eu queria agradecer a sua presença, discutir com o município do Rio de Janeiro ambiental e compensação em relação à questão da vegetação da região lá dos manguezais chega a ser irrisória. O município não tomou conhecimento do licenciamento, não sabe o impacto da área, aí recebe a empresa e diz, olha, estamos aqui de boa vontade, assim, de boa vontade, que nós queremos fazer a nossa contrapartida em relação à questão dos danos ambientais do manguezal da vegetação nativa daquela área. Eu queria agradecer, isso foi importante, porque nós estamos gravando aqui a audiência, a sugestão que o deputado Luiz Paulo ofereceu é importante, vou pegar essa síntese que foi elaborada pelo meu gabinete, para ser publicada no diário oficial, para poder dar publicidade, e ao mesmo tempo a audiência pública de hoje é para formalizar que a luta do movimento da população, do representante lá dos pescados do Inceptiba, da ONG que está sempre presente aqui, que eu queria agradecer. É importante, se a gente não estiver ativo nesse processo, daqui a pouco nós não vamos ter mais nada na cidade do Rio de Janeiro, porque nós temos lá ainda a Bahia de Inceptiba sofrendo com os danos ambientais da década de 70, e teve aí a Thyssen Krupp também, que também entrou de forma também, vamos dizer assim, através de uma decisão do governador, que tem até repercussão nacional, é um ato que ele pode dar enquanto governador, ele assumiu a responsabilidade pelo não licenciamento, pelo rito que deveria ter da Thyssen Krupp, e hoje nós estamos vivenciando a questão das quatro termoelétricas. Então eu queria agradecer e dizer que o município do Rio de Janeiro em nenhum momento foi consultado. Está dentro do município do Rio de Janeiro, o impacto é para a população do município do Rio de Janeiro, dos moradores de Inceptiba, dos pescadores, e em nenhum momento o município do Rio de Janeiro foi chamado pelo órgão estadual que é no caso a Inéia, para tentar compartilhar. Vamos compartilhar aqui, já que o impacto é gerado, é ser direto no município do Rio, vamos tentar aqui sentar e discutir e dizer que não, em momento nenhum o município do Rio de Janeiro foi consultado, foi pelo menos ignorado. Não, esquece, a gente resolve aqui, não precisa consultar o município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então eu queria ouvir agora o senhor Murilo, que é repreendente da FIPERJ. Você. Perdoe, Perdoe, presidente, bom dia, Ricardo Gani. Ah, perdão, eu peço desculpa. Eu estou com dois técnicos aqui, presidente. Primeiramente, bom dia, bom dia. E eu trouxe mais dois técnicos em caso de alguma necessidade. Bem, me dirigindo aqui na condição de representante legal da FIPERJ, porém, presidente, queria cumprimentar aqui, em especial, todos os representantes da cadeia produtiva da pesca. Eu vejo aqui o presidente da Associação de Pesca do Canal de São Francisco, o presidente Sérgio, da Colônia Z14, e o presidente Luiz Cláudio, da Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro. Bem, presidente, no que tange a FIPERJ, até presente data, não há nenhum pronunciamento oficial, porque até presente data a FIPERJ não foi consultada para absolutamente nada. quem foi consultada até presente data, presidente, foi a CEAPA, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em virtude de que o colegiado SECA, quem tem um assento, é a CEAPA, na qual eu sou o titular deste colegiado, da SECA, e até presente data a única coisa que foi submetida a CEAPA barra FIPERJ é o fato da deliberação quanto à inexigibilidade em observância do diploma legal vigente que foi acostado na pauta da SECA. Mais nada. Desde então, nenhum contato foi realizado por nenhum empreendedor ou qualquer outro tipo, salvo uma única reunião realizada na Prefeitura de Itaguaí, por iniciativa da Prefeitura através da Secretaria, por sinal, iniciativa brilhante da Secretaria Municipal de Agricultura de Itaguaí, que fez com que numa mesma reunião estivesse todos os segmentos da cadeia produtiva da cata e captura de caranguejos em Coroa Grande, Itacuruçá, Ilha da Madeira, pescadores, caranguejeiros, marisqueiros, e tivemos uma reunião de ordenamento e gerenciamento estratégico quanto à possibilidade de execução dos PECAPs, Programas de Compensação de Atividade Pesqueira, previstos em leis para atividades que são realizados em águas jurisdicionais, mas desde então eu não recebi na condição de FIPERG e acredito que a CEAPA também não recebeu nenhum tipo de contato no que diz respeito às condicionantes constantes na licença. Não são poucas que versam sobre a qualidade da água, fitozooplâncton, atividades bentônicas, ictiofauna, potencial pesqueiro, alterações bióticas e abióticas do patrimônio natural, até agora não fomos consultados. Então, não há sequer nenhum pronunciamento, uma vez que o órgão responsável pela política acuícola e pesqueira não recebeu nenhum tipo de comunicado oficial até a presente data. Então, eu não tenho informações para dar para a senhora, porque tudo que eu passar para a senhora é informal e institucionalmente eu não tenho nenhuma informação para passar a respeito de qualquer tipo de conjuntura, seja de mitigação, compensação, monetização, talvez as colônias, talvez o presidente da Federação de Pesca ou as colônias e associações de pescadores sejam mais hábitos. Na condição de representante público do órgão oficial responsável pela política acuícola e pesqueira, não tenho para dar nada para a senhora de informação. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Dando a estrutura do governo, você tem a estrutura de Estado, que o governo passa, o Estado permanece. Em nenhum momento a representação de vocês é importantíssimo nesse processo que vem direto com os pescadores. Essa reunião que foi feita lá em Coroa Grande, ela discutiu esse tema, porque se discutiu gostaria de ter essa cópia dessa ata, dessa reunião para poder anexar também, para que eu pudesse também, mais na frente, poder utilizá-la. Foi discutido essa questão das quatro presidente, deputada Lucinha, na verdade, foi um convidado, uma reunião que foi promovida no território de Itaguaí, ou seja, na prefeitura de Itaguaí, como eu disse para a senhora, na Secretaria de Agricultura, era uma reunião que contava com uma multiplicidade de atores afetos à cadeia produtiva da pesca e da aquicultura, salvo o melhor juízo, seis ou sete instituições, colônias, associações, ou não legitimadas, mas que realmente subsistem direto ou indiretamente de algum tipo de recurso pesqueiro, ou de coleta de algum organismo aquático. Como todos sabemos, existe uma grande quantidade de pessoas ali que subsistem da cata do Guayamu, da cata do Marisco, do Vongole e de outras atividades ali que ocorrem. sinceramente, não sei quem foi o promotor do evento, se foi a sociedade civil ou o poder público só a hospedou, não tenho essa certeza. Posso talvez depois passar para a senhora, talvez eu tenha algum tipo de documento aqui para municiar a senhora, talvez, e fazer isso acostar aos autos, se a senhora entender. Lembrando que não existe obrigação legal, queria fazer uma ressalva, inclusive isso é um, no que diz respeito à juridicidade, a maioria dos PCCAPs, seja licenciamento da União ou do Estado, deputada, eles não passam pelo órgão gestor de políticas públicas, no que diz respeito à pesca e agricultura, tanto o IBAMA quanto os órgãos estaduais e até municipais, quando licenciam atividades e que envolvam atividades afetas ou águas interiores ou águas jurisdicionais marinhas, nós somos informados meramente, isso é uma lacuna jurídica que tem que findar. Como vocês são informados, eu só queria saber o seguinte, se essa reunião que foi realizada em Coroa Grande, tiveram vários atores envolvidos na relação da área da pesca, se existiu uma ata dessa reunião, se discutiu essa questão da implementação das quatro termoelétricas na Bairro de Câmara, que pega também a área de Itaguaí, essa passagem ali é divisa. Desconheço sobre qualquer viés documental porque, como eu falei, eu fui um convidado para a reunião, eu nunca tive nenhum tipo de acostamento como gestor dessa reunião, sequer sei dizer se ela foi promovida pelo poder público ou pela sociedade civil organizada. Fui convidado para e lá estive. Eu queria agradecer a sua a sua vinda aqui a essa audiência pública e dizer que mais uma vez a FIPERJ não foi ouvida deveria ter sido ouvida porque lida com a pesca, a pesca significa o que? A vida marinha no estado do Rio de Janeiro, a FIPERJ lida com isso, por que não foi ouvida? em determinados momentos eu fico meio surpresa que os atores que deveriam ser ouvidos, porque eu vou ouvir agora os pescadores, eles conhecem o senhor, sabem que o senhor representa a FIPERJ, e por que que a FIPERJ em nenhum momento se posicionou, porque não era de competência da FIPERJ, a FIPERJ teria que ser comunicada, consultada esse é o entendimento que a sociedade civil tem como um todo, que quando você faz o licenciamento de qualquer empreendimento você tem que levar em conta todos os atores e os atores envolvidos é o morador da região, são os pescadores as pessoas que que moram na região, todos os atores e não simplesmente interesse financeiro, no caso dessa empresa turca, de instalar quatro termelétricas no espelho d'água da Baía de Sepitiba se fosse no espelho d'água da Barra da Tijuca ia ter uma grita monstruosa imediatamente inédita e tinha que se posicionar, todos os órgãos afins iam terem que se posicionar mas como não foi na Barra da Tijuca e sim na Baía de Sepitiba que já está degradada já tem vários impactos negativos então se promoveu infelizmente essa iniciativa do governo federal com aval o assente do governo do Estado mas eu queria agradecer a você Ricardo, pelo carinho ter vindo aqui a essa audiência pública muito obrigada a sua senhora estou à disposição e se tiver algo que eu possa instrumentar de cunho técnico ou gerencial no que diz respeito a cadeia produtiva estou à disposição temos restrições legais não somos órgãos de licenciador não temos prerrogativa de fazê-lo e como eu estava falando para a senhora sequer temos sequer as compensações ambientais elas passam pelo órgão executor de política acuícola e pesqueira não há previsibilidade legal e esse é um grande problema que faz com que o órgão que gerencia a pesca fluminense não tenha obrigatoriedade nem da União e nem do Estado em opinamento porque não há diplomas dizendo sobre isso existe explicitamente para unidades de conservação mas não existe para a cadeia produtiva principalmente se tratando inclusive de povos tradicionais como ocorre em muitas áreas que são caissaras quilombolas ribeirinhos e outras comunidades que perderam muita parte da sua identidade pela vulnerabilidade socioeconômica que passaram e a gente fica impedido de aplicar políticas públicas por total desconhecimento e qualquer tipo de opinamento e gerenciamento técnico da nossa parte Obrigado, tá? Muito obrigado pela sua presença Agora quem vai usar da palavra Instituto Internacional Ayara Quem vai falar? Quem vai falar? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, deputada Eu tô olhando pra ele tô olhando pra cá É, hoje vocês vieram Luiz Bom dia Bom dia, deputada Primeiramente, obrigado Eu sou Luiz Eu sou advogado Arrisca até a sua vida E esse caso em específico Nós já ouvimos dizer Que Ah, são poucas pessoas Não faz diferença E quando eu escutei isso Primeiramente, fiquei indignado E me veio a fábula da estrela do mar Não sei se a deputada conhece Tinha duas pessoas andando na praia Viram uma estrela do mar Fora da água E uma delas pegou e devolveu ela pro mar E aí a outra questionou Ah, uma estrela do mar não vai fazer diferença E aí a que devolveu disse Olha, pra essa estrela do mar Eu fiz toda a diferença E a deputada, com o trabalho Vem fazendo toda a diferença pra essas pessoas Você pode ter certeza, deputada Então, obrigado Eu acho que Um ponto muito importante É a gente Deixar bem claro Do que se trata essa audiência pública Porque também ouvimos dizer Principalmente da comunidade local Um receio Disso ser utilizado depois Como forma de consulta prévia Não é Justamente por não existir aí a rima Porque foi dispensado A gente não pode Exatamente A gente não tem audiência Em um processo de eia-rima Que não existe Até gostaríamos Mas não temos Então acho que esse é um ponto Muito importante Aqui nós estamos analisando O impacto A casa do povo do Rio de Janeiro Quer saber quais são esses impactos Eu acho que Das falas aqui Nós tivemos um panorama Bastante detalhado Mas se a gente pudesse resumir Existiu uma crise hídrica Em 2021 E aí O planejamento estratégico Energético Do governo federal Foi questionado Pelo próprio Tribunal de Contas Da União Que concluiu Que houve falha Nesse planejamento Criaram o PCS O que é o PCS? Procedimento de contratação Simplificada Um procedimento de contratação De energia Emergencial E por ser emergencial Tem um cronograma a ser seguido E Não que eu ache Que justifique Mas se utiliza A justificativa Da emergência Para se cobrar mais caro Como a deputada Bem pontuou Portanto Isso aconteceu Em 2021 Foram contratadas Diversas termoelétricas E entre elas As quatro UTS flutuantes Da Car Powership Pois bem Esse processo De licenciamento Como a deputada Deixou claro Começou no INEA Foi delegado Pelo IBAMA E por que tinha que ser Do IBAMA? Por conta Da potência A quantidade de megawatts Que seria gerado Por essa termoelétrica Mas foi delegado E lá Se entendeu Na seca Como foi falado aqui Que não haveria A necessidade De se fazer O EIA-RIMA Por conta de características Específicas Do empreendimento Pois bem Qual foi o primeiro problema Que nós identificamos E aí Eu acho importante A gente Pontuar como O Ministério Público Estadual Atuou nesse caso Existe uma sentença Transitada em julgada De uma ação De civil pública Que foi movida Pelo Ministério Público Estadual Em 2004 Que proíbe o Estado Do Rio de Janeiro De dispensar EIA-RIMA De empreendimentos Que estejam No rol Do artigo Primeiro Da Resolução 186 De Conama Que é justamente Termoelétricas Que tenham acima De Geradoras De energia elétrica Que estejam acima De 10 megawatts A gente está falando De 60 vezes mais Então Essa sentença Proibia O Estado Do Rio de Janeiro De dispensar Foi feita a dispensa O Instituto Arayara Identificou esse problema E acionou prontamente A Justiça Juntamente Com o Ministério Público Estadual E aí tivemos A primeira decisão Que a deputada Bem colocou Essa decisão Foi objeto de recurso Do Estado E foi negado Inicialmente Pelo Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro Porque quando a gente Distribui um processo Ele é distribuído Livremente Entre os membros Do Tribunal Então nesse primeiro momento Esse recurso foi negado Só que o que aconteceu Veio o presidente Do Tribunal de Justiça À época E disse Olha Como a deputada colocou Isso vai causar Um risco À ordem pública Uma grave lesão À economia Do Rio de Janeiro E aí surgem Duas proposições Que o Instituto Gostaria de trazer Que já fizemos Mas infelizmente Não fomos atendidos E não fizemos Para esta casa E muito menos Para a deputada Mas sim Na Justiça Nós gostaríamos De saber Quantos empregos Formais Para brasileiros Essa empresa Está gerando E gostaríamos De saber também Quais foram As isenções tributárias E benefícios tributários Que a empresa Solicitou Se é que solicitou Para o Estado Do Rio de Janeiro Se foi deferido A gente gostaria De saber Em que pé Em que pé Está isso Porque isso é importante Para a gente entender Se existe de fato Risco ao Estado Ou risco A empresa Esse é o primeiro ponto Mas bem Então o processo Se seguiu O Ministério Público Federal Por meio do Dr. Jaime Conversei muito com ele Uma pessoa Que realmente tem vontade De ajudar Foram feitas Diversas ações A própria Arayara Fez diversas ações Mas fato é Que realmente No meio jurídico Isso não caminhou Hoje qual é A situação jurídica Nós temos um recurso Do Ministério Público Estadual Que questiona Porque a juíza De primeiro grau Voltou atrás Dessa decisão E aí caiu Tudo que havia sido feito Até então E aí o Ministério Público Recorreu dessa decisão Nós estamos acompanhando Esse processo Na condição de Amigos Cury E contribuindo sempre Na medida Que o Instituto Consegue produzir Tecnicamente Enfim E receber Esse feedback Da comunidade Então estamos aguardando Esse andamento Bom E aí tem a questão Da ANEL Que eu particularmente Acho a mais relevante Da gente Ver um andamento Nesse momento Por quê? Como foi dito O PCS Por uma característica Emergencial Você tinha um prazo Que a deputada Bem colocou Primeiro de maio Essas O TS Tinha que estar funcionando Não estiveram Pois bem Isso foi discutido Na ANEL A ANEL Inicialmente Entendeu Que as razões Que a empresa Apresentou Não eram suficientes Para justificar Esse atraso E isso foi decidido E inclusive A própria ANEL Disse Olha Estamos revogando As autorizações Que a gente tinha concedido Trocou a diretoria Da ANEL Aí sim Aí mudou tudo E aí Veio Uma liminar Da própria ANEL Reconsiderando Por outros argumentos Isso está Sobre análise Até hoje Mas eu gostaria De trazer Isso foi o que foi falado Até o momento Nós temos conhecimento Que quando houve a mudança Da ANEL Voltou o processo Novamente Para ser rediscutido E com isso Ganhando tempo E aí a construção Do extremo elétrico Então Perfeito E Assim Gostaria de trazer Dois detalhes Que são muito importantes Para entender bem Essa história Primeiro No dia 23 de janeiro A ANEL Decidiu aplicar A penalidade Por atraso Para esses empreendimentos As multas As multas E não aquela multa Primeira que foi suspensa Mas sim a multa Vamos dizer assim Definitiva Um valor total Aproximado De 265 milhões de reais Perfeito No dia 7 de outubro Esse processo De reconsideração Dessa primeira decisão Foi para análise Dos técnicos Da ANEL E eles fizeram Uma nota técnica E disseram Olha A primeira decisão Que indeferiu As razões Que eles apresentaram Deve ser mantida 7 de outubro A gente já está Há dois meses disso Então A gente precisa De alguma providência Para que a ANEL Se pronuncie De maneira derradeira O Ministério de Minas e Energia Vem falando Que vai recidir Os contatos Que estão atrasados Isso já foi falado Várias vezes No dia 7 Até conversei rapidamente Com a deputada Aqui No dia 7 de dezembro O Tribunal de Contas Da União Julgou Uma análise Desse procedimento De uma representação Que foi feita Do PCS Como um todo E disse Olha O Ministério de Minas e Energia Tem 30 dias Para analisar Caso a caso Se for o caso Recindi E aí Eu estava lendo Esse acórdão Que foi publicado Ontem Desculpa Dia 13 Hoje é dia 15 Eu estava lendo Esse acórdão Ontem E uma coisa Que me chamou Muito a atenção E não sou eu E nem ninguém Que está dizendo isso É o Tribunal de Contas Da União Se esses contratos Forem recididos Existe potencial De redução De tarifa Imediato De 4,5% Então É bastante expressivo Principalmente Significativo Num quadro De racismo energético Que a gente vive A população Que sempre foi Mais vulnerabilizada Ela acaba Sendo mais afetada Tem gente Existe um estudo Que foi feito Pelo Ix Instituto Clima e Sociedade Que mostra Que mais de 30% Da população Ela deixa De fazer Ela deixa De pagar a energia De usar a energia Porque ela precisa comer Então esse é o quadro Que a gente tem hoje Essa é a resolução De quando? Qual a resolução? Do TCU? É do dia 7 de dezembro Publicada dia 13 de dezembro 13 de dezembro Hoje é dia 16, né? 15 Então é recente Sim, é recente É super recente Mas Então A gente É um processo Que está um pouco confuso A gente vê Que a coisa Parece que vai se encaminhar Para uma resolução E aí vem uma novidade E embaraça isso um pouco Mas O que que a Arayara Quer trazer de mensagem Aqui em relação A esse ponto específico? É uma propositura Até de encaminhamento Para que sejam Espedidos ofícios Para a ANEL Para ver se tem Uma previsão de julgamento Porque isso tem que ser julgado Isso tem que ser analisado Já foi julgado uma vez Porque Isso já não se resolve Já tem a nota técnica A empresa já apresentou Suas razões Não há motivos No nosso entender Para que isso se prolongue Essa Olha Eu esqueci É Luiz O Eduardo está anotando Nós vamos fazer Esse encaminhamento Para a ANEL Só queria deixar É uma questão De tempo Porque esse governo Acaba no dia 31 de dezembro A ANEL lá Vai ficar jogando Bolinha para o alto Na gíria popular Não, vamos resolver Vamos solicitar E não vamos resolver Na grande verdade Luiz Com todo o carinho Que eu tenho a você Nós sabemos Que essa questão De ser resolvida Pela questão política Infelizmente Porque todo o procedimento Que foi feito Da análise Que não foi feito Do impacto ambiental De arrima Nada foi cumprido Foi uma canetada Do governador Que atendeu Uma solicitação Do governo federal Essa que é a questão No momento Em que não existia A crise hídrica Então nós vamos tentar Ver Essa solicitação Eu acho que é correta De encaminhar A ANEL Que não vai nos responder Agora Tenho certeza Que depois Do dia 31 Depois Da posse Do novo presidente A ANEL Vai ter mudança Porque essa questão Da tarifa Como você colocou bem Isso é impactante Para a população Qualquer aumento De percentual 3% O que for Gera um impacto Muito grande Na vida do trabalhador Então eu queria me somar A você nesse sentido Vamos fazer esse encaminhamento A ANEL Sabendo que essa resposta Não vai chegar a esse tempo Até o final desse ano Falta pouco Mas nós temos aí Uma convicção Luiz De que nós temos Que trabalhar Do ponto de vista De todas as circunstâncias Que se deram Mostrar isso Ao novo ministro De Minas e Energia E mostrar O grau de irresponsabilidade Que houve Por parte do Estado Por parte do INEA Com o autorizo Do governador Mostrar isso com clareza Para que eles possam Tomar uma decisão Está certo Mais drástica Porque quem está Sofrendo hoje Luiz Somos nós Que moramos na Zona Oeste E estamos vendo A vida do pescador Indo para o ralo Que ele não está conseguindo Pescar mais Então Voltando à fala Até pegando esse gancho Deputada Muitas das pessoas Que nós conversamos Que moram na região E vivem da pesca Não puderam Estar presentes hoje Porque elas estão tendo Que trabalhar muito mais Porque existe uma zona De exclusão Que foi estabelecida Na Bahia Que eles não podem Mais pescar Então Eles até queriam vir Mas não conseguiram vir Porque eles têm Que trabalhar dobrado E só para finalizar Eu acho que O movimento Que a Arayara Acompanha muito E talvez A contratação Do PCS Foi o primeiro sintoma De um movimento Muito maior E pior Que está acontecendo No Brasil Que é A expansão do gás Essas térmicas São movidas a gás E termoelétrica Ela tem um problema duplo Por assim dizer Se eu for resumir Primeiro Ela é mais cara E esse problema É mais fácil De identificar Segundo A longo prazo Ela empurra A matriz energética Que hoje É majoritariamente Sustentável Renovável Para uma matriz suja E quanto mais Termoelétrica Mais termoelétrica Você vai precisar E aí isso Vira um ciclo vicioso Então É por isso Que uma das bandeiras Que nós defendemos É a transição energética O que é transição energética? É você sair Deixar a utilização De combustível fóssil Para uma matriz sustentável Isso Óbvio Ela tem que ser justo Porque existe Muita gente Que tem que ser atendida Principalmente os trabalhadores Eles têm que ser atendidos Nesse processo Agora Você Expandir Demasiadamente E assim Absurdamente Por assim dizer O uso de gás No Brasil Como está sendo feito Definitivamente Não é um caminho De transição energética O gás No Brasil Não é um combustível De transição Porque nós temos Alternativas A gente tem Muita alternativa Que são completamente Desacessíveis Hoje Então Aproveitando A oportunidade Só fugindo Um pouquinho Desse assunto Mas tem a ver Com termoelétrica Tem uma situação Muito grave Que a gente está Acompanhando De Macaé Não sei se a deputada Tem conhecimento Mas nós vamos Imediatamente Trazer Existe a construção De dezenas De termoelétrica Existe um cluster De gás lá A Arayara Inclusive Já está Ajuizando ações Porque Basicamente Para a gente Resumir a história Vai faltar água É impossível Que esses empreendimentos Funcionem Sem prejudicar A disponibilidade Hídrica do local E qual que é um dos Principais motivos Que foram identificados Nessas ações Os licenciamentos Desses empreendimentos São vistos como um só Como se não tivesse nada Do lado Sendo que tem Dezenas Então É uma coisa É um É por isso que eu disse O gás é um problema Muito maior Que esse sintoma Que nós vimos Começar a acontecer Em 2021 A gente teve A MP da Eletrobras Que colocaram Jabutis Que obrigou A contratação De um monte de térmica A gente tem Um estudo Que mostra Que vai encarecer Pelo menos 10% Da tarifa Em um cenário Que não era necessário Não era necessário Então assim Nós estamos atentos A Arayara Sempre em contato Com essas comunidades Que são atingidas Diretamente Com o corpo técnico Se coloca à disposição E realmente Pede atenção Nós vamos encaminhar Toda essa situação De Macaé Eu vou solicitar Que você encaminhe Essa documentação De Macaé Porque eu sou presidente Da comissão De saneamento ambiental Como o deputado Luz Paulo colocou aqui Claro, vocês observaram Se juntar a bancada Do PL com mais a bancada De União Brasil Vai dar metade Dessa casa Que todos eles vieram Sem discussão aqui Política Vieram na onda Da candidatura Do Bolsonaro Então eles vêm Para essa casa E eu não sei Qual o posicionamento Deles Então você encaminha Essa documentação Que ainda vai dar tempo Enquanto presidente Da comissão De fazer uma Porque todas as audiências Públicas Você tem que fazer A reunião da comissão E hoje na comissão Saneamento ambiental Nós temos um equilíbrio Então nós temos Que como aprovar Audiências públicas Para discutir esse tema Em Macaé Mesmo que depois Quem sabe ano que vem Eu não venha ficar aqui Veja um outro Deputado Ser presidente Dessa comissão Mas vai estar Aprovadas as audiências Públicas Em Macaé Para tratar Dessa questão Então eu queria Que você tivesse A fundamentação Para que eu pudesse Aprovar isso Ainda esse ano Semana que vem Na terça-feira Aprovar essa A reunião da comissão De saneamento ambiental Incluindo esse tema Como discussão Prioritária Para resolver o problema Lá em discussão Lá em Macaé Eu não tinha conhecimento disso É verdade que a Aralha Está sempre aqui Mas esse tema Não veio à tona Perfeito Eram essas as considerações Deputada Só agradecer novamente A gente ficou muito feliz Com o convite E estamos sempre À disposição Para ombreá-la Nessa luta Que é tão importante E caro para a gente Obrigado Eu queria agradecer A presença de vocês A Aralha está sempre presente Em todas as reuniões E me posicionar Em todo momento Que vocês precisarem Aqui na casa Pode ser que eu não seja Presidente da comissão Mas eu consegui me reeleger Tanto eu Como o deputado Luz Paulo Então nós estaremos aqui Fazendo esse contraponto Sempre em defesa Da população E do meio ambiente A nossa preocupação Maior é essa Então eu queria deixar Isso bem claro Para que todos Puderem ter esse entendimento Que independente É claro que eu vou lutar Pela comissão Porque eu faço um trabalho Na comissão Há vários anos E é uma comissão Que vem Tendo resultado positivo Através do embate Que por muitas vezes Nós fazemos Diretamente No caso A Oeneia E ao governo do estado E aproveitando a oportunidade Está aqui o representante Do observatório Petróleo e gás Ele vai querer fazer Usa a palavra Obrigado deputada Obrigado Depois nós vamos ouvir Os pescadores Que é muito importante Obrigado pelo convite Agradeço A todos Pela organização Dessa audiência pública E nós do observatório Do petróleo e gás Nós nos assustamos Às vezes Com algumas questões Aí trazendo A questão de Macaé A tona aqui A gente está bastante Preocupado com a questão Dos macaenses Mas também Com a Bahia de Sepetiba Especialmente pelo atropelo Dos trâmites Do licenciamento ambiental Que o INEA realizou Que foi muito silencioso A sociedade civil Infelizmente não teve Acesso às informações Foi tudo oculto Os nossos colegas Amigos aí Das colônias de pesca Tão pouco Foram consultados Nós tivemos aí Algumas possibilidades Quando o INEA Liberou a KPS Do estudo de impacto ambiental Mas pediu complementações E esperávamos Que essas complementações Viessem pelo menos Atender a demanda Dos pescadores Da comunidade Da Bahia Como um todo E nós infelizmente Não vimos isso E o INEA Teve o desplante De fazer a leitura Daquela documentação Toda em 24 horas E liberar um parecer Em menos de 24 horas Eles estavam dando Um parecer técnico Favorável A instalação Desses empreendimentos Sem mesmo saber Quais eram os impactos Que esses empreendimentos Causariam ali Na nossa Baía de Sepetiba Nós temos diversos animais Ameaçados Diversas unidades De conservação Nenhuma unidade De conservação Emitiu um parecer Ou teve anuência Dessas unidades No boto cinza Tampouco Uma espécie super ameaçada Criticamente ameaçada No estado do Rio Frequentador Na verdade Ele é residente Tem uma maior população De botos cinzas Residentes Na Bahia De Sepetiba E essa população Está ameaçada Nós temos visto A morte Desses animais Com cada vez Mais frequência A questão das tartarugas Marinhas também Tampouco foi Levada ali Em consideração E os peixes Que são os peixes Os mariscos Que a gente sabe Eu sou biólogo E eu falo isso Com certeza A temperatura da água Do mar É importantíssima Para a reprodução Dos moluscos Aí os vonglos Os mariscos Que as mariscueiras Ficaram um tempo Lá sem conseguir pescar Em função Desse aquecimento Da água A gente está falando Não mais de mudanças climáticas De emergência climática Nós já estamos vivendo Uma emergência climática A temperatura da água Do mar Está aumentando E ainda chegar A um impacto desse Sem uma avaliação Ambiental estratégica E sem um estudo De impacto ambiental Tanto para a questão Da Bahia Dos animais Quanto da questão social A gente fica bastante Preocupado E atento Porque Esse sistema Ele é Pujante Mas ele extrapola A questão ambiental A gente tem ali A relevância social E econômica Dessa Bahia Que está sendo Simplesmente Relegada a nada O órgão Que deveria Proteger O meio ambiente Ele está danando O meio ambiente Ele está prejudicando O meio ambiente E a vida das pessoas A questão da Mata Atlântica Que foi suprimida Porque houve um processo De Que a gente chama De esquartejamento Do licenciamento ambiental Quando você tira A linha de transmissão Do sistema A linha foi licenciada No MOT E o A questão dela foi Os barcos As embarcações Foram licenciadas Separadas Então você não tem Uma análise ambiental Um impacto cumulativo Nem o impacto cinético Desses empreendimentos Isso foi bastante prejudicado Com a aprovação Dentro da SECA A SECA teve A capacidade De dizer sim Não precisamos De fazer análise De impacto ambiental Alegando que nós Não tínhamos Esse tipo de empreendimento No Brasil É novo Portanto nós não temos parâmetros Vamos instalar E depois nós vemos Os impactos Então a gente está colocando A população De Sepetiba A população Da zona oeste Do estado Porque Do município A zona oeste Do município Em constante Problema Porque os impactos Passam Da linha da água E tem os impactos Atmosféricos Então como que a gente Não viu que a Baía De Sepetiba Já tem aquela quantidade Enorme de empreendimentos E de impacto E a gente ainda vai colocar Mais um Sem fazer essa avaliação Criando aí uma zona Imensa de exclusão De pesca Hoje a gente sabe Que é uma das áreas Mais importantes Para os pescadores Onde estão instalados As balsas Especialmente por causa Da proximidade Do manguezal Onde os peixes Entram para se reproduzir Saem Então tem toda Uma dinâmica Que está sendo impactada Pela poluição sonora E pela poluição Luminosa Desses empreendimentos Desse empreendimento Estabelecido E Sem saber Os impactos A gente fala De De PCCAPS Mas como que a gente Vai fazer Uma Compensação Do que a gente Nem sabe Que vai estar impactado Como que está A vida dos caranguejos Dos vongoles E dos mariscos Ali Sem esse estudo A gente não tem como Compensar Vai compensar como? Vai compensar O mínimo E esse mínimo Não é suficiente Para garantir Pedi para você Concluir para mim Poder ouvir Os caranguejos Então a gente está aí Nessa questão Sem estudos prévios De impacto A sociedade civil Vem solicitar A comissão Que faça aí Essa pressão Junto a anel Para que E a pressão política Para que a gente Consiga aí De alguma forma Obter um resultado Positivo para a população E para o meio ambiente Da Bahia É isso Muito obrigado Deputado Eu que agradeço Você sempre é Participativo Eu gostaria de ouvir aqui O Luiz Souza Da Colônia de Pescadores E15 O microfone lá para o Luiz Depois nós vamos ouvir também A Colônia de Pescadores E14 Da Pedra de Guaratiba E vamos ouvir também A Federação de Pescadores Estado do Rio de Janeiro Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Presidente Lucinha Eu venho aqui Na condição de presidente Da Colônia de Z15 Onde eu represento 754 pescadores Esse atualmente ativo E depende Exclusivamente Da pesca Da Bahia de Sepitiba O problema Da Bahia de Sepitiba Ela não é Vem agora Com a instalação Na termoelétrica O problema da Bahia de Sepitiba Ela já vem já Há anos Culpa dos órgãos Que liberam As licenças Sem antes consultar As instituições Que representam Os pescadores As instituições locais Os moradores Que estão em torno Da Bahia de Sepitiba E com isso Ideia O abuso Constante Ibama nem se fala Governo federal Que autoriza O governo Do estado Que dá a cadetada Da noite para o dia Mas enfim Quem é prejudicado Quem está na ponta Da lança Que é o pescador O qual eu estou aqui Representando A Bahia de Sepitiba Ela já vem sofrendo Há anos Como bem disse O biólogo Marisco hoje Não tem mais Na Bahia de Sepitiba Os peixes Que vivem Do espelho d'água Se foi Por quê? A Bahia de Sepitiba Ela tinha A parte mais funda Ela tinha 14 metros De profundidade Hoje Ela só tem 6 A mais rasa Tinha 4 metros Hoje Ela tem centímetros Por isso Que hoje Não tem mais Marisco Em Sepitiba Por isso Que os caranguejos Estão morrendo No mangue Quem é o culpado Disso? Também Docas Por quê? Docas é o culpado Porque Doca faz As dragagens Para fazer o escalado Seus navios Dentro da Bahia de Sepitiba E faz o seu Descarte De forma irregular Que deveria ser feito 0,5 milha náutica Afora Da Bahia Lá da Ilha de Marambaia Mas não Ela faz o rejeito O descarte Dentro da Bahia de Sepitiba Com isso Sepitiba E Pedra de Guaratiba Que são a parte mais alta Da Bahia Sofre Com isso A Bahia ficou assoreada Rasa Não tem Mais Água No mangue Os mangues Estão morrendo Os peixes Que viviam No espelho Da água Que tinha abundância Na Bahia de Sepitiba Hoje Não tem mais A culpa Também Ah é da termoelégica Não é só a termoelégica Que está causando Todo esse problema Não Esse problema Na Bahia de Sepitiba É antigo E isso Com nós Como pescadores É que viemos Sofrendo na pele Tá bom É só isso Que eu tenho Para falar E agradeço A oportunidade Luiz Eu queria só Responder a você Eu sou moradora Da Zão Oeste Então eu conheço Aquilo ali muito bem A área de Sepitiba A Bahia de Sepitiba Sempre foi sacrificada Em determinado momento Na Bahia de Sepitiba Existia ali Toda uma preocupação Com os pescadores Na sua organização Para que eles pudessem Ter voz Para lutar Em defesa Dos pescadores Quando o oriundo Da ainda Da TKCSA Você deve se lembrar A TKCSA Foi o empreendimento Depois daquele empreendimento Da década de 70 80 Lá atrás A TKCSA Foi o pior empreendimento Que apareceu na Bahia de Sepitiba Até porque Parte da vegetação ali Do manguezal Deixou de que? De existir Então naquele empreendimento Da TKCSA Nós tivemos Uma participação importante Em todas as audiências públicas Contra Aquele absurdo Foi a TKCSA Tanto é que hoje O maior gerador de poluição Do ar Do município de janeiro É em Sepitiba É na zona oeste 70% da poluição Do ar Do município de janeiro Se dá em Santa Cruz Lá aumentou em 2 graus A temperatura Devido aos dois fornos Que foram Autorizados Estão funcionando Através do governo do estado Na época do Sérgio Cabral Que também deu De forma solitária Uma autorização Passando por cima De todas as discussões Ambientais que teve Que deu autorização Então Nós sabemos Que a Bahia de Sepitiba Sempre sofreu E vem sofrendo Só que nós não podemos Mais aceitar isso Que teve na década de 70 Que teve Da questão da TKCSA Tanto é que O governador Foi preso Em função de vários Agravantes Inclusive esse Desse ato De repercussão nacional Que ele deu Para autorizar Uma termoelétrica Que ninguém queria No mundo inteiro Ninguém queria Na América Latina Ninguém queria No Brasil Ninguém queria Só veio para onde? Tudo que não presta Para onde? Para a Bahia de Sepitiba Para no Rio de Janeiro E para a Bahia de Sepitiba Então Eu queria te dizer Edson Que nós temos que continuar Lutando em defesa Da Bahia de Sepitiba Essa questão da termoelétrica Ainda bem que ele é flutuante Está certo? Diferentemente Da questão da siderúrgica Que é uma planta gigantesca Que na Alemanha Ninguém queria E vai parar no Rio de Janeiro Mas a questão Dessas quatro termoelétricas Como são torres Você pode Você pode existir Como também pode não existir Sim, sim Fica mais fácil De você resolver Do que a questão Da TKCSA Da siderúrgica Do Atanas Então Nós temos que continuar Vigilante E eu Solicito que vocês Enquanto pescadores Até porque as marisqueiras Não tem mais como pegar marisco Não tem mais marisco Mas em Sepitiba Não tem Eu entrei em contato Com algumas mariscitas Falei assim Não adianta Não tem Já estou resolvendo A minha vida De outro jeito Não tem mais As pessoas que viviam Há 20 anos Do marisco Chamadas marisqueiras Não tem mais marisco nenhum Então eu queria agradecer E dizer a você Que nós vamos continuar Atentos em relação A Bahia de Sepitiba Essa é a nossa O papel Não só da comissão Mas nós que moramos Naquela região Porque sabíamos Da importância Da Bahia de Sepitiba Eu costumava brincar E dizer na época Lá atrás Quando queriam implantar O aterro sanitário Entre aspas O lixão Que estava lá Em Caxias Chamado lixão de Gramacho Queriam tirar de lá E trazer para a paciência Você se lembra disso? Foi a mensada de morte Meu carro foi todo furado Da bala Vivi porque Deus não deixou Segurou pela minha mão E esse enfrentamento Que nós temos que ter Para defender a nossa região Você pode ter certeza Que até o sanitário Em paciência Não aconteceu Foi uma luta Que nós conseguimos Ter o retorno Outras demoram Essa questão Das termoelétricas Elas podem ser desmontadas Porque elas são flutuantes Então eu espero Que você não desista E que nós vamos Estar atentos Em relação a essa questão E sempre discutindo A Bahia A nossa grande Bahia de Sepitiba Agora eu vou ouvir O Edson Correia Que é da Associação De Pescadores Do Canal São Francisco Depois tem o Sérgio Ribeiro Não é isso? Bom dia a todos e todas Cumprimentar a deputada Lucinha E aos demais Companheiros e companheiras presentes Meu nome é Edson Correia Eu sou conhecido Como Dinho da Pesca Eu sou presidente Fundador Da Associação De Pescadores Do Canal do Rio São Francisco E sou presidente Da Associação De Pescadores Da Bahia de Sepitiba Dentre as As colônias Associações E lideranças Esse ano Eu fui indicado E fui eleito Como vencedor Do Prêmio CREA 2022 Como liderança Que se destacou Na luta pelo meio ambiente Em defesa Dos pescadores Da Bahia de Sepitiba Sabe as palavras Do Luiz Compero Luiz Um presidente Bem atuante Na colônia Da Z15 Assim como O nosso presidente Da Z14 Eu só vou Abrir Uma aspas Em relação ao quantitativo Eu não vou aqui declinar Que eu represento X ou Y pescadores Da associação Ou da instituição Que eu represento Como liderança Como representante Da Bahia de Sepitiba E da Pesca Eu quero trazer Aqui a menção De mais de 3.500 Famílias De pescadores Artesanais Caiçaras Que dependem Única e exclusivamente Da atividade Da pesca Que há longos anos Há décadas Já vem sofrido Um grave impacto Ambiental Por instalações De empreendimentos Industriais Mineradores E portuários Onde fazem Atualmente Da Bahia de Sepitiba Uma latrina Assim como fizeram Com a Bahia de Guanabara E as instituições Que deveriam Deputada Companheiros Presentes As instituições Que deveriam INEA IBAMA FIPERG SECA E todas as outras Demais Inclusive a Secretaria De Pesca Do Estado Do Município Do Rio de Janeiro E o próprio Governo Federal Elas existem Mas não funcionam Muitas delas Que estão hoje Presentes Aqui Deputada No momento Que deveriam Votar Se eram a favor Ou contra A apresentação Do Iarima Elas votaram a favor Quem não quer ser Envergonhado Não envergonha ninguém Eu não vou dizer nome Nem vou dizer a instituição Mas é sabido isso aqui Então tem muito lobo Aqui em pele de cordeiro Então a gente vê aqui Trazer à tona Deputada Que o movimento De pescadores Da Bahia de Sepitiba É totalmente contrário A termoelétrica Contra também A atual térreo Que era Antiga Tirsencrupe Eu tenho em mãos Aqui Nós impetramos Uma notícia crime Contra a Térnio Fazendo uma Uma menção A respeito da empresa Que é uma das maiores Poluidoras Atmosféricas Da zona oeste Principalmente No bairro de Santa Cruz Entramos com uma notícia crime Na cidade da polícia No MPA Está aqui o documento A Térnio De março do ano passado Até março desse ano Contabilizado Filmado Fotografado Com vídeo Testemunho Eu principalmente Estive lá Dentro De uma das línguas negras Que é utilizado Pela Térnio Para descarte De rejeito De carvão mineral In natura Descartado dentro Do Rio São Francisco Que vai para onde? Dentro da Bahia de Sepitiba Como se não bastasse O Porto Sudeste O Porto de Itaguaí A Vale da Rio Doce Sabe por que o prefeito De Itaguaí Não está aqui O prefeito de Mangaratiba? Porque as prefeitoras do município Assim como a prefeitura do estado do Rio de Janeiro O governo estadual O governo municipal Eles arrecadam Eles recebem os impostos Os royalties E os tributos Engordam os cofres públicos E recebem toda essa ordenância Dentro do caixa das prefeituras E que não são empregados Não são devolvidos e investidos Aos pescadores A comunidade quilombola As comunidades remanescentes As marisqueiras e catadores de caranguejos Isso é um absurdo Como é que pode Um desembargador Um ser humano único Claro Capacitado dentro das suas faculdades profissionais Dar uma canetada E jogar por terra A decisão de uma juíza De primeira instância É no mínimo Deputada presente Suspeitoso Porque nós sabemos Que a licença Foi assinada a toque de caixa Pelo governador Cláudio Castro O presidente do INEAD Fatiou Fatiou as licenças Para que elas não fossem caçadas Nós entramos Participamos de várias audiências públicas Na UERJ Com a professora Cátia O nosso companheiro da FIPERJ Participou Como companheiro Que estão aqui presentes Então a gente Não caiu de paraquedas Nesse negócio No Instituto Araiara Em Petroação Junto ao Ministério Público Federal As instituições A qual Eu faço parte Obrigada Hoje nós estamos Como apoiadores Do mandato Fazendo uma menção Da deputada eleita Marina do MST Que tem lutado Ela verbalizou Deputada O interesse O apoio A classe dos pescadores Da Baia de Septiba Nessa luta Contra o empreendimento Porque nós fomos buscar ajuda Como nós temos buscado E tivemos Das outras instituições Que estão aqui presentes Apoiando Então A empresa Eu particularmente Eu tenho contato Do presidente Gilberto Da Capoeira Chip E sempre que eu vejo Uma anomalia Ou uma necessidade Porque eu vou lá E bato na porta Porque eu quero saber Eu preciso levar Então eu falei com ele Durante a semana passada Sobre essas questões E ele comentou Poxa A gente ajudou lá Na Capitania dos Portos A dar entrada Em 90 Carteira Pop Que é a habilitação náutica Que é um dever Da Marinha Através da Capitania dos Portos Conceder esse programa Óbvio E aí criou-se uma parceria Com a Capoe Chip E aí foram formados lá 90 pescadores Na carteira Pop Na habilitação náutica E para lembrar Em janeiro deste ano O inominável Presidente da República Ele extinguiu O Ministério da Pesca Como se não bastasse Ele cancelou Suspendeu 75 mil carteiras De pescador profissional A nível Brasil Para que o pescador Artesanal, profissional Não pudesse ter direito A receber o auxílio de defesa Então como se não bastasse Aí apropriando Fazendo uma referência A gente vai fazer A gente vai fazer A gente vai fazer Mas de uma conjectura nacional O pescador já é impactado Com grandes empreendimentos Industriais, portuários Mineradores Que degradam Devastam Acabam com o bioma Da Bahia de Sepitiba Que impedem A cultura A pesca é uma cultura Que é passada De geração para geração A Constituição Federal Diz que a cultura De um povo Remanescente Ela não pode ser mexida Não pode receber Nenhum tipo de prejuízo Então como é que vai falar O INEA Como é que vai falar A SECA Ou outras instituições Que o impacto É de baixo impacto Que não Não existe impacto Impacto menor Pequeno Que não impacte E aí desmataram Sete quilômetros De hectares De manguezal E aí A empresa Doou Lá Um valor Ínfimo Que ninguém sabe Qual foi o valor Para a Mata Atlântica Mas Que deveria ser investido No replantio De manguezais Então É no mínimo Suspeitável Deputada É no mínimo Suspeitável Então Os pescadores Hoje Eles são caçados Como bandido Pela guarda Ambiental De Mangaratiba Pela guarda ambiental Do estado do Rio de Janeiro Pelo INEA Pelo IBAMA E pela capitania Dos portos Sabe por quê? Porque pescador Não dá renda Pescador Não gera tributo Não paga imposto Não paga imposto Não paga imposto A empresa Capoechip E as demais Aterno As indústrias Que fazem parte Da AEDIN A Associação das Emprendas Do Distrito Industrial Está enchendo as cofas Aí usam É É Usam projetos sociais Como aterno A corrida De 10 quilômetros Mas o povo lá Está respirando É É Um 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 gás tóxico Que sai dos Alto fornos Aterno Eu consegui Através Para fazer Uma referência Mas não Para abordar Para passar a mão Na cabeça de terno Não Eu consegui Com aterno Porque ela tem A obrigação De fazer A função social É um dever dela Nós conseguimos Através de uma parceria Com um outro Parlamentar Que indicou A coordenadoria de pesca Nós cadastramos De janeiro Até a presente data Mais de 500 pescadores Na carteira De pesca profissional Por que? Na praça maior Está fechado Porque o inominável Ainda presidente Suspendeu Cancelou Jogou para as colônias Jogou para as colônias Ana Luiz A responsabilidade Do presidente Ter que fazer o cadastro Criaram Um site Com tantos links Tanto acesso Que é quase Uma O pescador Que não tem Uma oportunidade De estudo Como a maioria De nós Tivemos Ele não vai saber Na casa dele Ou numa La House E dar entrada Então Nós conseguimos Provocamos A Terno Provocamos A capitania Dos portos Para que eles Pudessem Na prática Abrir A questão Da função Social Então Mas Eles hoje Querem estar Utilizando Essas Prerrogativas De ação Social Para levantar Bandeira positiva Para eles Não é dessa Forma A 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 Do ano Abriu Um espaço De querer Visita Porque Não fez Estudo de impacto Ambiental Não fez audiência Pública Não consultou Ninguém A Fipej diz Que não tomou Conhecimento A secretaria De meio ambiente Também diz Que não Eu Eu fico Pasmado Como que uma instituição Pública Que deve atuar Independente De ser Provocada Não toma Partido Pô Tá Querendo Tirar Pescador Como Bobo Só que Nós Não somos Bobo Então Caros Presentes Na Nossa Opinião De Pescadores Cabe A Suspeição Desse Desembargador Cabe Sim A luta Dentro Das Instituições Que Deveriam Fiscalizar Não Fiscalizo Parabenizar A Iniciativa Do Comitê A cada um Participante E eu tenho Certeza Eu tenho Certeza Demora Mas nós Vamos conseguir Parar o Monstro Da Carpo A Chip Dentro da Baía de Sepetida Vou passar a palavra Agora Para o Luiz Souza Não Da Z14 Que é o Sérgio Ribeiro Péreo de Guaratiba Por não Senhor Passa para ele Pode Sempre vai me Passar para o Luiz É Senhor Luiz Da Federação De Pescadores Isso Luiz Depois passa Para Eu não vou ser Redundante Adiante Da Tamanha Indignação Do pessoal De Sepetida O condomínio Industrial Lá Por si só Já provoca Problemas Para o pescador A questão A questão da dragagem Levantada Por nosso amigo É problema sério Em tudo quanto é lugar Não acontece Só lá Aconteceu no Açú Tivemos problemas Grávidos no Açú Vamos ter problema Em Atepor De Macaé Entendeu É o mesmo problema A gente está vivenciando Isso aqui Na verdade Não é um ciclo Em 97 Tinha o problema Da sísmica Não sei se vocês Lembram A questão da sísmica Foi um problema sério Em 97 Que 50% Da frota da sísmica Estava na região Da bacia de Campos Então Sempre se baseou Na resolução 1 barro 8 meia De 1986 Eu acho Que não existia Como não existia A coordenação De licenciamento De petróleo e gás Chegava lá Liberava Não existia Uma coisa específica Para ele Eu não estou defendendo Ele Porque na verdade Tem a questão Da reserva De Itaipu Que prejudica O pescador Porque era para proteger E começou a correr atrás Para prejudicar O pescador Entendeu Então O que acontece Eles não conhecem A atividade Eles não conhecem A atividade Eles não conhecem A repercussão Que dá Esse tipo de coisa Na questão Do Atepor Você é de Macaé Já está tendo Um problema lá Porque já estão Adulando Adulando Alguns pescadores De um lado Mas só que vai ter Uma proibição Grande na área de exclusão E o grande problema Da receptiva Para mim Foi criada A área de exclusão Porque a luminosidade Vai afastar Mesmo se houver Alguma coisa Ali por baixo Das embarcações O pescador Não vai ter acesso Se tiver acesso Vai ser exatamente Vai ser multado Então O que acontece A gente sabe Dessas coisas Só que tem O problema nosso É que a gente é pequeno Como o nosso amigo Falou ali A gente não gera renda A gente gera renda primária A gente tem Ocupação de mano de obra E é uma pequena geração De renda Mas a gente não chega A impactar Com recursos Vindo do petróleo Com recursos Vindo de uma mineradora Então A gente Na verdade A gente tem que se juntar Num pacote E fazer O que realmente tem que fazer A questão Da questão Da Enel Da Enel Para responder o ofício Eu acho Que esse ofício Tem que ser Enviado Esse ano Sobre de forma O novo conselho Se demorar A gente empetrar Uma ação De mover uma resposta Seria a coisa Mais lógica Para ter a resposta Mais lógica Mais rápida Para ver se a gente consegue Realmente parar o mostro Porque de outra forma A gente vai ficar aqui Esperando o ano vir Para oficiar Para depois demorar Responder Não Enquanto isso O mostro está crescendo Na verdade É fazer Ainda existe tempo Esse ano Para fazer Esse ofício Eles não vão responder Mas o outro grupo Que vier do conselho Vai ser obrigado a responder Porque se demorar A gente entra com a ação Um empetro Uma ação Para ter a resposta Do ofício Entendeu Então Parece que a federação Está meio omissa Que não está sabendo das coisas Mas na verdade O corpo é pequeno Para andar Uma opção de lugar A gente sabe De cada ponto O que está acontecendo Só que tem que Essa empresa aí Essa empresa aí Eu tive uma reunião Com eles Num encontro Casual Não foi nem reunião Foi um encontro casual E Vocês têm E aí Não vai precisar Não Porque o impacto É pequeno Bem Quem disse Que o impacto É pequeno Alguém conhece O impacto A gente tem um histórico Lá O histórico lá de fora É uma coisa O ambiente É totalmente diferente Entendeu Então A gente tem que parar Com essas coisas E discutir Porque na Europa Funciona assim Porque na Ásia Funciona aqui Funciona um ambiente Diferente A Bahia de Guanabara É diferente Do pessoal lá Do Açú É diferente Do pessoal De Sepitiba É diferente Do pessoal De Angra Cada ambiente É um ambiente Diferente Então a gente não pode Pegar o mesmo pacote E trazer todo O pacote E colocar Para todo mundo Fazer a mesma coisa Cada local Cada local Existe essa especificidade E tem que ser respeitado Existe o seu público Diferenciado Então eu rogo Pelo seguinte É a minha opinião Desculpe É a minha opinião Eu rogo Que a Enel Tem que ser Oficiada Esse ano Pela comissão E depois Demorar Um novo Demorar muito É inventar uma ação Para pedir a resposta É assim que eu penso Tá bom Obrigado Fez as anotações Acho que é importante Apesar que acho que a Anel Vai ter mudança Na gestão da Anel Como um todo Agora quem vai falar É o representante Agora dos pescadores Da Pedra de Guaratiba Tá presente aí Isso Pedra de Guaratiba Bom dia Tá ligado Bom dia a todos aí Um abraço A todos Eu sou representante Da colônia Z14 Pedra de Guaratiba Ainda não tem Quatro meses Então eu sou novo Nisso tudo Que está se passando Aqui dentro Lá no mar Não que eu tenho Desde 1964 Muito tempo E 64 Que eu sou De Pedra de Guaratiba Já vim corrido Já fui corrido Da Baía de Guarabara Para lá Porque aqui a poluição Em 1964 Já era grande Aí meu pai Me levou para lá Com a minha mãe Com a minha família Comprávamos uma casa Em Pedra de Guaratiba E moro lá Esse tempo todo De 1964 Para cá Então o mar Eu conheço bem Agora Esse movimento Eu estou conhecendo Há pouco tempo E o pescador Nunca teve voz Para falar Para se defender Para fazer as coisas Eu adoro Essas palavras Desse aqui Porque ele falou Uma coisa Que é a realidade Essa KPS Ela está fazendo Muito mal A Bahia Mas ele falou Uma coisa Que é verdade Que tem que pensar Nisso Aquelas docas Lá Por eu ser pescador Antigo Eu sou antes De ela chegar Eu sou antes Da poluição Chegar na Bahia Porque eu acho 1964 Acho que já tem Alguns anos Quarenta e poucos Cinquenta anos Então eu pesco ali Essa minha vida toda Eu pesco ali Então eu sei De muitas coisas ali A docas ali O que o Luiz falou Ele tirava a lavadaria Da Ilha da Madeira E jogava Mais na frente Uns quatro Ou cinco quilômetros Lugar que tinha Doze metros Treze metros Quinze metros Que se chamava De fundão Hoje em dia Ela é minha Ela é minha Que chama Que o pessoal Vai pescar de anzol Era o bota fora Que botavam dentro Então aquilo ali Foi uma das coisas Que mais impactou A Bahia De Sepitiva Se tem alguns pescadores Aqui que não sabem Eu estou falando Aquilo foi o que mais impactou Aquele aterramento Que teve Naquela parte toda Aquele lugar rico De camarão De tainha De peixe Eu enchi muito Barco de peixe Por ali Pelaquela Bahia Eu enchi Os barcos Até não dá mais Aonde eles fizeram O cais Era o outro criatório Grande De roubá-lo Pescar da camarão E da madeira Aonde fizeram Até cá Ali é o maior Criador Que já vi Na minha vida De camarão De dar lanço De tirar Duzentos quilos Cem quilos De camarão Isso lá perto Da TK CSA Na boca do Rio de São Francisco A gente chama de coroa Do Rio de São Francisco Então aquilo ali Era uma coisa Que esse impacto Da linha É muito mais sério Do que Eu conheço Do que muita gente fala E eu Adoço A palavra de todo mundo Eu sei que todo mundo Está querendo defender O pescador Mas eu acho Que no momento A gente está falando Em tudo Mas tinha que dar Uma revisão Uma olhada No pescador O mais rápido possível Que eu sei Que o pescador Está precisando De muito E o Dinha Do Rio de São Francisco Quem conhece Aquele morador ali Sabe que aquilo ali É gente muito Precisando Muito pobre Pescador Que está passando Muita necessidade Eu estou há três Para quatro meses Estão me pedindo Cesta básica Na minha colônia Quer dizer Então Bujão de gás Já foram me pedir Bujão de gás Então essas coisas Que eu tinha a falar Só esse pouquinho Eu não sou de falar muito Nem sei falar Mas muito obrigado Um bom dia para a senhora Eu sou vizinho lá da senhora Minha irmã mora Do lado da sua rua Ah, está certo Lá no Brito Jardim Nova Guarantiba Somos vizinhos Eu queria agradecer A sua palavra Já que vocês estão Se organizando lá É bom que sempre Temos contato Com a colônia de pescador Para dar um conhecimento Das reuniões Para que a gente possa avançar Antes de eu passar a palavra Para o representante aqui Que é o representante Do gabinete Do Flávio Serafim Disse que não poderia estar presente Mas mandou o assessor Cadê o assessor do Flávio? Isso Vou passar a palavra Para você Flávio Eu só queria dizer uma Respondendo Luiz A questão dos tributos Você estava falando Sobre essa questão A arrecadação Que a Ticincrupe Teve Que pagar o Estado Foi resumida Para isso aqui Porque ela teve isenção De ICMS De tudo Quando ela foi instalada A Ticincrupe É tenro Ela foi instalada Lá em Santa Cruz Lá Para o sofrimento Daquela população ali A Ticincrupe Quando foi instalada ali Ela teve isenção de ICMS Ela teve a doação da área A área foi doada Não custou nada Isso E da mesma forma Que é que Essa questão das termas elétricas O defensor público Que não está aqui hoje Que está com o Covid O doutor Eduardo Schall Nós estávamos preparando Um documento Para Sem cabelo saber Qual foi O incentivo Porque geralmente Não é um incentivo Não gera quase que emprego nenhum Mas é um incentivo Qual foi o incentivo Que foi dado Para a instalação Dessas quatro termoelétricas Porque por trás Tem sempre incentivo fiscal Um exemplo disso É a questão Que hoje é TENRI Mas era a TKCSA Antes de passar Por apresentando O gabinete do Flávio Eu queria lembrar Uma questão da TENRI Que vocês sabiam Da TKCSA A TENRI Quando foi para lá A TKCSA Era a Ticincrupe A maior siderúrgica Que poderia ter instalado Na Alemanha Veio parar aqui no Brasil Ninguém queria A Europa não queria A América Latina também não E no caso Rio de Janeiro Parar no Quis Minas não quis E parar onde? No Rio de Janeiro Porque aqui teve Todos os benefícios Que foram dados Pelo governo do estado Por isso que a TKCSA Fica lá Fica cooptando as pessoas Que moram lá Dando presentinhos Está certo? Aí faz evento De corrida Aí quer fazer Compensação ambiental De outras formas Eu sei porque Na época Quando a TICINCrupe Estava iniciando O início Da TICINCrupe A construção Da siderúrgica Nós solicitamos A planta original A planta original Era uma O que eles implantaram Foi outra coisa Implantaram A planta siderúrgica Ainda fizeram Um porto Para escoar toda A produção De aço A custo zero Então A verdade Tem que ser Dita Existem vários Processos Que estão Na justiça Ainda em decorrência Daquela Daquele licenciamento Na época Eu a deputada Janira Que era do pessoal Nós fomos Intimidadas Lá em Santa Cruz Lá na reta Dos 1923 Porque nós estávamos Fiscalizando Sabe o que? Aquele Aquele equipamento Que a Néa disse Que fazia O levantamento De todo De todo De todo O gás Que era produzido Naquela região E nós vimos Que aquilo ali Não funcionava Nós fomos lá Para fotografar E fomos ameaçados Isso tem Isso tem registro Então quando você fala Que a Ticim faz Ah Vai lá Faz o licenciamento Do pescador Aquilo ali É uma troca Para tentar amenizar O impacto A porrada Que tem que ser dada Nessa empresa Desculpe o termo Porque na verdade Muitas pessoas morreram ali Quem era atuante Que lutou contra Aquele empreendimento Morreu Eu não morri Porque era deputada Eu e Janira Nós passamos Por momentos ali Muito ruins Eu e a deputada Janira Nosso carro Seria perseguido De ir na delegacia Não conseguir registrar A BO De ter que acionar O secretário De segurança Na época Para poder Dar encaminhamento Então essa questão Da Ticim É igualzinha Essa questão Da termoelétrica Tem um poder econômico Não pagam Inclusive tem um projeto Aqui nessa casa Do executivo Que não foi votado Porque eu gritei Porque queriam votar Pasmem Renovar os incentivos Fiscais Da TKCSA Da Ticim Renovar os incentivos Fiscais Está aqui nessa casa E sabe por que não foi votado? Porque eu gritei Eu berrei aqui E eu pedi Que fosse feito Um levantamento Na área Para ver que não tem Mais manguezão nenhum Aí veio o representante Da Ticim Mostrando que tem Só que aquela ali A foto ali Antiga Que eles deram Uma maquiagem Inclusive eu estou Para marcar agora Em janeiro A visita lá A Ticim Não a Ticim Como empresa Ao entorno Para ver Cadê os manguezais Porque eles afirmaram Que tem os manguezais E nós sabemos Que os manguezais Não existam Eu vou pedir a ajuda Dos pescadores Para que eles possam Marcar essa vistoria lá Notificando a Marinha Notificando a Polícia Militar Que nós estamos Adentrando A área da Ticim Para poder fazer Uma vistoria no local Para apresentar Que não existe Mais manguezal E a justificativa Que foi dada Para a renovação Do centro fiscal Foi que existe Manguezal na área Eu não me lembro De manguezal Você viu algum Manguezal mais lá Naquela área Tem algum Restício de manguezal Mas isso foi apresentado Na solicitação De dar Prosseguimento A isenção fiscal Por mais Dez anos Para a Ticim Mais dez anos Só para vocês terem Uma ideia Como o poder econômico Pesa Não só Não só nos movimentos sociais Que eu sei que está Pesando lá Em septiba Como também Pesa aqui no parlamento Porque tem figura No parlamento aqui Que infelizmente Não vou citar o nome Mas não tem complemento Nenhum Nem com o meio ambiente Nem com o pescador Nem com a baia de septiba Com nada A preocupação E a representação deles É outra Vou passar agora Para o representante Do gabinete Do Flávio Serafim Que falou que mandaria Um representante aqui Para a audiência de hoje Com a palavra O Bruno Bom, obrigado Lucinha Queria saudar a mesa E a Lucinha Que está nessa luta Há bastante tempo Contra as termoelétricas Representante da prefeitura Presidente da Fipej Os representantes Dos pescadores Dinho Na figura do Dinho Eu saldo todos Os representantes aqui Bom, me apresentaram Eu sou o Bruno Sou geógrafo Sou da equipe de justiça Socioambiental Do gabinete Do deputado Flávio Serafim Alguns meses atrás A gente fez uma diligência Junto com a deputada federal Talíria Petrone Fizemos uma visita As termoelétricas E vimos em loco Os impactos Inclusive Fomos repreendidos Pela segurança Da Carpower Ship Dizendo que As nossas embarcações Deveriam ser retiradas Do local Senão eles chamariam A capitania dos portos Para nos retirar Conformando aquela zona De exclusão Que o companheiro Da Arayara Comentou Bom, queria começar Minha fala Lamentando Que em pleno século 21 Do ano de 2022 A gente esteja aqui No Rio de Janeiro Debatendo sobre o modelo De energia Que foi o modelo De energia Da primeira revolução Industrial A queima de carvão De maneira termoelétrica Para a geração De energia Então A gente está aqui Quase 300 anos Atrasado Bom, a instalação Dessas termoelétricas É um combo De impactos Primeiro deles O impacto Na vida cotidiana Dos pescadores E marisqueiras Que foram Muito bem trazido Pelo Dinho E por outros representantes O impacto Na biodiversidade Da Baía de Sepetiba E esse impacto Sequer a gente Consegue mensurá-lo Tendo em vista Que não há estudo De impacto ambiental E o último Que eu acho Que é muito grave É o impacto Na crise climática Que o planeta Já vive E que o Thiers Bem comentou Vivemos em tempos De emergência climática Segundo o relatório De emissão De gases De efeito estufa Do estado do Rio de Janeiro Que está atrasado Inclusive Em 2015 Os centros De transformação De energia Emitiram 22 mil Gigatoneladas De gases De efeito estufa De CO2 Equivalente Na atmosfera No ano de 2015 E as fontes Termoelétricas De produção de energia São as que mais emitem Gás de efeito estufa Mesmo aquelas Que são alimentadas Pelo gás natural E os impactos Dessa emergência climática Já podem ser sentidos No cotidiano Das nossas vidas A gente viu Ontem Ou anteontem Como é que ficou Petrópolis De novo Depois daquela tragédia Das duas tragédias De março Na semana retrasada Macaé ficou embaixo d'água O norte fluminense Carapê Busch Ficou embaixo d'água também Então O que a gente está falando aqui É que A emergência climática Já causa impacto Nas nossas vidas E a tendência É que isso piore Nos próximos anos Só nos primeiros Cinco meses De 2022 O Brasil registrou 457 mortes Por tragédias climáticas E esse é um número 57% maior Do que o mesmo período De 2021 E eu acho que O que essa casa Devia estar debatendo É como é que a gente Faz um processo De transição energética Justa E como é que a gente Incentiva A cadeia produtiva Da energia solar Da energia eólica E não como a gente Incentiva as termoelétricas E as grandes Siderúrgicas No Estado Por fim Com a anuência Da prefeitura E do governo Do Estado A gente está Transformando A Baía de Sepetiba Há muitas décadas Numa zona De sacrifício Eu estava com Com os dados Aqui da Carpower Ship Do celular Mas agora ela está Gravando Não vou conseguir ver Mas Essa empresa Ela tem empreendimentos Na Guiné-Bissau Em Gana Em Cuba No Iraque Não tem Nenhum empreendimento Na Europa Nos Estados Unidos Em países Do dito Primeiro mundo Por que que essa empresa Só chega Com as suas termoelétricas Flutuantes Em países Que tem legislações Ambientais Mais frágeis Alguma coisa Estranha Nisso aí O Cláudio Castro Pediu urgência Na tramitação Da legalização Desse Desse procedimento E aí A Bahia As termoelétricas Flutuantes Não são um caso Isolado no Estado Né deputado Tem em Macaé As 14 termoelétricas Já tem a termoelétrica Merlin Azul Lá que tem Um impacto Brutal No Rio Macaé Sem falar Também Em outros empreendimentos Como a TKCSA Que hoje é Térnio Que é responsável Por mais de 50% Das emissões de gases De efeito estufa Da atmosfera Da cidade Do Rio de Janeiro E aí a prefeitura Se silencia Diante dessa situação E acho que Essa audiência aqui Poderia encaminhar Em nome do deputado Flávio Serafino Acho que a gente Poderia encaminhar aqui O que o deputado Luiz Paulo sugeriu Deputada De fazer uma carta Ao novo ministro De Minas e Energias Que é importante A gente fazer isso E solicitando Que sejam vistos E revistos Os contratos E acordos Que foram assinados Diante dessa Contratação Dessas termelétricas E em nome do mandato Coloco O deputado À disposição Dos movimentos Coletivos Da sociedade civil A gente está nessa luta Há bastante tempo E só vamos Sair dessa luta Quando a gente De fato Tiver uma transição Energética No Estado E no Brasil Muito obrigado Todos e todas Boa tarde Respondendo a você Bruno Essa proposta Que o deputado Luiz Paulo Apresentou hoje Aqui Nós amadurecemos Ela ontem No plenário Quando nós Estamos tratando A questão Da audiência pública E nós sabíamos Que os atores Os representantes Do Estado Não iriam comparecer O INEA Não iria comparecer O secretário De meio ambiente Do Estado Não iria comparecer E nós sabíamos Que toda essa Situação Está sendo montada Há bastante tempo A única expectativa Que nós temos É que Com a mudança No governo federal O novo ministro De Minas e Energia Através de uma solicitação Nossa aqui Da comissão E de todos os deputados Interessados Porque a comissão Está sempre aberta A todos os deputados Tanto é que a Tia Ju Ela sempre defendeu A questão das marisqueiras Estava sempre presente Nas nossas discussões De fazermos Essa solicitação De uma De uma ida Para conversar Diretamente Com o novo Ministro Do Meio Ambiente E nós temos Possibilidade Que isso possa Acontecer Até porque O estrago ambiental Que está acontecendo Na cidade de Rio de Janeiro Tem a responsabilidade Do antigo O antigo Presidente da República Porque ele Ele que solicitou Ao Cláudio Castro Na verdade É isso que aconteceu Ele que solicitou Ao governador Cláudio Castro Que fizesse O licenciamento A toque de Castro Porque tinha interesse Do governo federal Em relação a essa questão Nós que somos parlamentares Aqui na casa Nós sabemos disso Não adianta tentar Por muitas vezes Nós vamos tentar contornar Você é representante Do município Deve saber disso Nós sabemos Como é que funcionam as coisas Essas quatro termas Termas elétricas Não vem parar Em Sepitiba Por acaso Já que a Baird Sepitiba É uma latrina Já que a Baird Sepitiba Está degradada Vamos colocar Na Baird Sepitiba Por que não botaram Não fizeram Para colocar Na Barra da Tijuca Numa área nobre Da cidade de Janeiro Por que Sepitiba Porque Sepitiba Já tem a tisincropilar Bota as quatro termas elétricas Acaba com o espelho d'água Acaba com a vida do pescador Porque está lá na zona oeste Então é isso Que nós não podemos aceitar Então esse encaminhamento De fazer essa solicitação Via governo Que vai assumir agora No dia 1º de janeiro Nós temos um contato Muito grande Eu e Luiz Paulo Com o vice-governador Vice-presidente Que é o Alckmin Que foi do nosso partido Durante décadas Que nós éramos do PSDB Fiquei 20 anos no PSDB Junto com Luiz Paulo De solicitar a intervenção Do Alckmin No sentido de marcar Essa audiência O mais rápido possível Que essa situação está Que desde que passe Eu vejo o pescador Lá na ponta Sofrendo Porque ele não consegue Levar para dentro de casa Nem o peixe para ele comer A marisqueira Coitado Essa não existe mais As marisqueiras Deixaram de existir E a situação É grave naquela região Vocês disseram Que tiveram lá Vistoriando de embarcação Lá As termas elétricas Vocês conseguiram entrar No perímetro Da construção Da última termas elétricas Você conseguiu entrar Naquele perímetro A gente entrou E logo fomos recebidos Por duas embarcações Da segurança É sempre nesse sentido Quando os pescadores Na época lá atrás Em Santa Cruz Nós fizemos Uma vistoria Para poder ver de perto O dano ambiental Da Tissincrump Nós também fomos impedidos Na época Com armamento De Vamos dizer Não oficialmente Ex-oficialmente Naquela região E nós não conseguimos Então hoje existe A população de Sepitiba Uma parte da população de Sepitiba Tem até medo de falar Se você não sabe Tem até medo De falar Quanto a empresa Tem medo Porque sabe Que existe O poder econômico ali Existe influência De setores ali Daquele entorno Que estão automaticamente Se beneficiando De alguma forma Então o pescador Às vezes Ele pode até Adentrar um pouco Mais a Bahia Mas ele tem o que? Tem medo Tem medo Da repressão Da própria milícia Da região Que por muitas vezes Está fazendo o serviço Da própria Da própria empresa Que está instalando As quatro termoelétricas Quando se fala Colocar quatro termoelétricas Flutuante Você significa Que a população Daquela região ali Ela não tem Mais segurança nenhuma Não é segurança Do ponto de vista Segurança de vida Não tem mais E essa situação Que nós temos Que enfrentar É esse drama Que eu quero levar Junto com o deputado Ospaulo Demarimento da comissão Para o governo federal Para o novo ministro De Minas e Energia Que não se trata Só da questão Das quatro termoelétricas Que está no espelho Da baixa e septiba O transtorno Não É da vida Da população Do entorno ali Que está com medo Você já viu Quantos imóveis Estão sendo vendidos? Vamos lá Quantos imóveis Quantos imóveis Estão sendo vendidos Em septiba? Ninguém vende nada As pessoas permitem Abandonar O septiba está vivendo Como se fosse Uma mini cidade Dentro da cidade Do janeiro Como se fosse ali Um deserto As pessoas estão vendendo Ninguém consegue vender Muitos estão abandonando Essa que é a realidade Triste Que nós estamos venciando Então eu espero Que a partir Dessa audiência Pública de hoje Aqueles que não tinham conhecimento Tomem conhecimento Que a comissão De saneamento ambiental Está trabalhando Em função dessa questão Desde lá de trás Com a primeira audiência Em contato com O Ministério Público Federal No sentido Dessas ações avançarem Nós estaremos Em função Dessa demanda E o deputado Flácio Serafim É um parceiro nosso É um parceiro Que sempre nos ajuda E dizer para quem Está lá em septiba Como você que está lá Representa A situação do pescador Lá está triste A ameaça lá De vida das pessoas Está sendo Praticamente que Direta E as marisqueiras Deixar de existir E vou pedir também Se houvesse a possibilidade Não só Da Da Yara Eu sempre esqueço A Yara De vocês estarem Presentes conosco Porque eu vou marcar Uma visita Para ver de perto A instalação Dessa última A última tema elétrica Está sendo construída A informação que nós temos Que algumas pessoas lá Morreram Só que isso não chega Na grande mídia É o que? Abafado E está sendo feito Um levantamento Para saber A que ponto Realmente isso aconteceu De fazer uma visita Lá no local E ver de perto A realidade Do que está acontecendo Lá na Baía de Septiba Constatar E aí eu vou pedir A ajuda de vocês Quem quiser se colocar À disposição De fazer essa vistoria Em loco Diretamente no local E aproveitar Ver de perto Já que foi falado aqui Na Assembleia Legislativa No plenário Que ainda existe Manguesal Na área de Septiba Foi colocado aqui É Ainda tem Manguesal Na área de Septiba Que não foi Totalmente danificado Ainda tem O resquício Ainda tem Alguma coisa Gente Pelo amor de Deus Tem um resquício De manguezal Não tem mais manguezal Vocês querem Porrogar Por mais de 10 anos O incentivo Da Tissencrupe Fala a verdade Vocês querem Dar de mão beijada Mas não vem Contar historinha Para dizer Que o manguezal Está preservado Porque não está Não tem mais nem resquício De manguezal Naquela área E nós estamos Marcando de fazer Essa visita Já solicitei O deputado Adécio Siliano Que ele antes De sair daqui Da casa Que ele vai nos deixar Infelizmente Que autorize A comissão A fazer essa diligência Porque esse projeto Não vai ser votado Enquanto não for feita A vistoria no local Para ver de perto Que o manguezal Não existe mais Esse projeto Vai ser votado Nós vamos estar aqui Para encarar Da vez passada Quando eu estou em plenário Foi um pega pra capa Danado E nós vamos estar aqui Defendendo Não só A população de Santa Cruz Mas principalmente A vida das pessoas Que moram lá Dos pescadores Enfim Todos nós Que devemos lutar E preservar O nosso meio ambiente Muito obrigado Pela presença De todos vocês A Arayara presente Mais uma vez Por não Dá o microfone Para o nosso amigo Expliquei que o doutor O doutor Eduardo Estava preparando O documento Para solicitar O quanto de isenção Só uma última Sugestão de encaminhamento No curso desse ano De 2022 A gente fez Algumas audiências públicas Na Câmara dos Deputados Com apoio da deputada Thalira Deputado Agostinho E talvez fosse interessante Junto com essa visita A gente marcar também Uma audiência pública mista Câmara dos Deputados E a LERJ Para tratar Do problema térmicas Geral Porque tudo que a gente Está falando aqui Praticamente tudo Decorre desse tipo De empreendimento Então encaminhar Essa proposição Foi muito boa As audiências que nós fizemos E acho que é fundamental Com essa troca de governo Com a entrada De um novo ministro Ou ministra De Minas E ministro Ou ministra Do meio ambiente A gente passar Pelo menos No âmbito do Rio de Janeiro Como que isso está sendo Prejudicial a toda a população Só esse encaminhamento também Deputado Obrigado Eu queria agradecer E eu tinha pensado nisso De juntar A bancada federal Do Rio de Janeiro lá E ver quem é que está interessado Discutir essa matéria Para nos ajudar Em relação a essa tratativa De reverter esse processo todo Através do novo ministro Ou da nova ministra De Minas e Energia E eu acho que isso é fundamental Unificar Como nós unificamos lá atrás Na luta contra o lixão de paciência Obrigada a todos vocês Boa tarde a todos Obrigada Obrigada